FAMÍLHIA BRUR IRMÃO BRUR IRMÃO BRUR IRMÃO BRUR IRMÃO MÔR MÊI MÔR 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 TARKA CASACO TARKA CASACO TARKA CASACO TARKA CASACO RAT CHAPÉU RAT CHAPÉU RAT CHAPÉU RAT RAT CHAPÉU MÔR 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 mormor farfar e voo farfar e voo blod säng blod säng blod säng blod säng hus casa hus casa hus casa hus casa began osso began osso began osso began osso famíl família famílha 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 bror irmão bror irmão bror mor mãe mãe mor mãe tacá casaco tacá casaco hat chapéu hat chapéu mormor mormor e voo mormor e voo farfar e voo farfar e voo blod säng blod säng säng hus casa hus casa casa began osso began osso gianá cerebr Armbôge Öga Öga Fotavtryck Pugava Fotavtryck Pugava Hair Cabello Hair Cabello Hair Cabello Hair Cabello Cabeça Who would Cabeça Who would Cabeça Cabeça Who would Salto Who would Salto Who would Salto Who would Salto Ties Cabeça Ties Cabeça Cabeça Ties Lép Lép Lápio Lhéna Cérebro Lhéna Cérebro Óra Uralha Óra Uralha Armbogue Cotovelo Armbougue Cotovelo Öga Olho Olho Foot-out-trick Pogada Pogada Hair Cabelo Hair Cabelo Hooved Cabeça Hooved Cabeça Olho Salto Olho Salto Knee Joelho Knee Joelho Lep Labio Lep Labio Muskel Musklu Muskel Musklu Muskel Musklu Muskel Musklu Spika Spika Uně Spika Uně Spika Uně Nake Pškos Narquê. Pescoço. Narquê. Pescoço. Narquê. Pescoço. Nessa. Nariz. Nessa. Nariz. Nessa. Nariz. Nessa. Nariz. Ribem. Costela. Revben Costela Revben Costela Revben Costela Axel Ombro Axel Ombro Axel Ombro Axel Ombro Tumme Pulgar Tumme Pulgar Tumme Pulgar Tumme Pulgar Tô Vir do pé Tô Vir do pé Tô Vir do pé Tô Vir do pé Tumme Língua Tumme Língua Tunga Língua Tunga Língua Tand Dente Tand Dente Tand Dente Tand Dente Muskel Musculo Muskel Musculo Spika Nha Spika Nha Nacke Pskos Nacke Pskos Näsa Nereis Nereis Reben Costela Reben Costela Axel Ombro Axel Ombro Tumme Polgar Tumme Polgar Tå Tå Vid do pé Tå Vid do pé Tunga Língua Tunga Língua Tand Dente Tand 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 Vint Syster Syster Irmä Syster Irmä Syster Irmä Irmä Kläder Kläder Kompis Kläder 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 Kompis Stövlar Caps 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 Clanning Vestir Clanning Vestir Handväska Båse Handväska Båse Handväska Handväska Båse Handväska Båse Halsband Kolar Halsband Kolar Halsband Kolar Halsband Kolar Ringa Anel Ringa Anel Ringa Anel Ringa Anel Halsband Kolar 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 Kläder Kläder Stövlar 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 Kaps 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 Båse Vestir. Clanning. Vestir. Handvásca. Bolsa. Handvásca. Bolsa. Halsband. Colar. Halsband. Colar. Ringa. Anel. Ringa. Anel. Fota. Camisa. Fota. Camisa. Shoe. Saia. Shoe. Saia. Traia. Sweater. Traia. Sweater. Traia. Sweater. Tröja. Sweater. Enhetlig. Uniform. Enhetlig. Uniform. Enhetlig. Uniform. Enhetlig. Uniform. Plone book. Plone book. Carteira. Plone book. Carteira. Plone book. Plone book. Carteira. Modesol. Sala de jantar. Modesol. Modesol. Sala de jantar. Modesol. Sala de jantar. Nachtlina. Camisola. Nachtlina. Camisola. Nachtlina. Camisola. Nachtlina. Camisola. stakhet circa stakhet circa stakhet circa stakhet circa vardasrom sala de estar Vardasrum. Sala de estar. Néstuk. Lênço. Néstuk. Lênço. Néstuk. Lênço. Néstuk. Lênço. Trottoir. Calçada. Trottoir. Calçada. Trottoir. Calçada. Trottoir. Fenster. Genela. Fenster. Genela. Fenster. Genela. Fenster. Genela Tröja Suéter Enhetlig Uniform Plonbok Cartaira Modesol Sala de jantar Modesol Sala de jantar Natlina Camisola Natlina Camisola Staquete Cerca Staquete Cerca Vardasrum Sala de jantar Vardasrum Sala de jantar Néstuk Lenço Néstuk Lenço Trottoir Calçada Trottoir Calçada Fönster Genela Fönster Genela Gård Jarda Gård Jarda Gård Jarda Gård Jarda Eftepen 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 Leraera Eftepen Leraera Eftepen Spes Leraera cidade Lägenheit Lägenheit Parkera Park Fyrkant Quadrav Fyrkant Quadrav Bokhandel Livraria Bookhandel Livraria Bookhandel Livraria Montefar Supermercado Montefar Supermercado Montefar Supermercado Bognad Construção Big NAD Construção Big NAD Construção Big NAD Construção Instrução Bagueri Padaria Bagueri Padaria Padaria Bagueri Padaria Gord Jarda Gord Jarda Eppenspace Lareira Lareira Eppenspace Lareira Stade Cidade Stade Cidade Lägenhet Apartamento Lägenhet Apartamento Parqueira Park Parkera Park Fyrkant Quadrado Fyrkant Quadrado Bokhandel Livraria Bokhandel Livraria Motafer Supermercado Motafer Supermercado Big Nod Construção Big Nod Construção Bogueri Padaria Bogueri Padaria Vrist Turunzelu Vrist Turunzelu Vrist Turunzelu Vrist Turunzelu Pyrsuga Spur Pyrsuga Pyrsuga Foti Pyrsuga Byers Tresha. Toilete papar. Tepel higienicum. Toilete papar. Tepel higienicum. Toilete papar. Tepel higienicum. Toilete papar. Tepel higienicum. Scope. Armário. Scope. Armário. Scope. Armário. Scope. Armário. Dush. Shveir. Dush. Shveir. Dush. Shveir. Dush. Shveir. Mídia. Cintura. Mídia. Cintura. Mídia. Cintura. Mídia. Cintura. Bodecouro. Baneira. Bodecouro. banheira bodecor banheira bodecor banheira guardeim cortina guardeim cortina guardeim cortina guardeim cortina vrest tornozelo vrest tornozelo pyshiga pesgu pesgu foot pe pe xosper 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 cereja toalete paper papel higiênico toalete paper papel higiênico scop armário scop armário dush cheveiro 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 mídia cintura mídia cintura bodecor bodecor banheira bodecor banheira guardeim cortina guardeim cortina banheim bodeo banheir 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 Sovrum. Quarto. Sovrum. Quarto. Skorsten. Chaminé. Skorsten. Chaminé. Dor. Porta. Dor. Porta. Dor. Porta. Dor. Porta. Fálbrul. Tiu. Fálbrul. Tiu. Cheque. Cozinha. Cheque. Cozinha. Cheque. Cozinha. Cheque. Cozinha. Dr. Evloda. Caixa de Correio. Dr. Evloda. Caixa de Correio. Dr. Evloda. Caixa de Correio. Kind. Fischar. Kind. Fischar. Kind. Fischar. Kind. Fischar. Klocka. Relógio Badrum Badrum Gaffel Sovrum Skorsten Chaminé Skorsten Chaminé Dor Porta Dor Porta Farbror Tio Farbror Tio Cheque Cozinha Cheque Cozinha Drevloda Caixa de Correio Drevloda Caixa de Correio Sind Fechecha Fechecha Clóca Relógio Clóca Relógio Beld Scenariu Beld Scenariu Beld Scenariu Beld Scenariu Sofa 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 Tia Múster Tia Múster Tia Múster Tia Egon Brin Sobrensalha Egon Brin Sobrensalha Egon Brin Sobrensalha Sobrensalha Egon Brin Sobrensalha Pijamas 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 Telefon 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 Telefón Telefon televisão cenário cenário tapete sofá tabel mesa muster tia sobrançalha pyjamas pijamas telefone 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 cusin primo cusin primo tv televisão tv voz vaso 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 mel 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 MÈ MÈ VÈG BÈG 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 LJUS VÈLE LJUS VÈLE LJUS VÈLE STURB CANEIRA STURB CANEIRA STURB CANEIRA STURB POT MACONHA POT MACONHA MACONHA POT MACONHA LJUS 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 Sty LJUS 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 Coração Pinar Voz Vazo Meio Veg Pared Veg Pared Use Vela Stool Cadeira Pote Maconha De volta De volta Mão Boca Mão Boca Jetta Coração Coração Pinar Pauzinhos Pinar Pauzinhos Coop 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 Filt Cobertor Bixur Calça Bixur Calça Bixur Calça Bixur Calça Glás Vidro Glás Vidro Glás Vidro Glás Knil Facka Knil Facka Knil Facka Knil Facka Servett Worden Servett Worden Servett Worden Servett Worden Up Band Ficur Band Ficur Band Ficur Band Ficur Tallrik Plaka Tallrik Plaka Tallrik Plaka Tallrik Fred Fred Cunher Fred Cunher Cunher Fred Cunher Put Portão Put Portão Put Portão Port, portão Coupe, copo Coupe, copo Filte, cobertor Filte, cobertor Bexor, calça Bexor, calça Glas, vidro Glas, vidro Knil, faca Servet, guardenap Servet, guardenap Band Fita Band Fita Taldric Placa Taldric Placa Shed Colher Shed Colher Port Portão Port Port, portão Belt Cinto Belt Cinto Belt Cinto Belt Cinto Skol Tijela Skol Tijela Skol Tijela Skol Tijela Batten cocor Chaleira Batten cocor Chaleira Batten cocor Chaleira Batten cocor Jalaira Olmen Forno Olmen Forno Olmen Forno Forno Selescop Jaladaira Selescop Jaladaira Selescop Jaladaira Selescop Jaladaira Junca Pia Junca Junca Pia Junca Pia Paraplei Guarda-chuva Paraplei Guarda-chuva Paraplei Guarda-chuva Paraplei guarda chuva sem cama sem cama sem cama cama toque 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 horkan pent horkan pent horkan pent horkan pent belta cinto belta cinto skol tigela battencooker chaleira battencooker chaleira battencooker chaleira hulm forno hulm forno chelescope geladeira chelescope geladeira chunca pia chunca pia parapli guarda chuva parapli guarda chuva sem cama cama seng cama toque teto toque teto horkan pente horkan pente slips gravata slips gravata slips gravata slips gravata for pai for pai for pai pai handuk handuk toada handuk toada handuk toada handuk toada lampa luminaria lampa luminaria lampa luminaria lampa luminária coda travesseiro coda travesseiro coda travesseiro coda travesseiro arque folha arque folha arque arque folha hila stentz hila stentz hila stentz hila stentz brast peito peito brast peito 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 spiegel espelho spiegel espelho spiegel espelho espelho Väg Strava Väg Strava Slips Gravata Slips Gravata For Pai For Pai Handug Toalha Lampa Lampa Dominaria Lampa Dominaria Cuda Travesseiro Cuda Travesseiro Arque Folha Arque Folha Hila Stents Hila Stents Bröst Peito Bröst Peito Spiegel 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 Skala Gol Show Gol Show Gol Show Gol Show Pana Texta Texta Pana Texta Pana Texta Tvål Sibonet Tvål Sibonet Tvål Sibonet Tvål Sibonet Tanborste Skuvadental Tanborste Skuvadental Tanborste Skuvadental Tanborste Skuvadental Råka Kaisu Råka Kaisu Råka Kaisu Råka Kaisu Lever Fígado Lever Fígado Lever Fígado Lever Fígado Tan de creme Pasta 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 Dentes Pasta Dentes Pasta Dentes Moge Moge Stomero Moge Stomero Moge Stomero Stomero Två Två Tvål 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 fructe mage källare kuraon etpla mesin etpla mesin etpla mesin yarka jukita jukita Jacka 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 Loda Nevita Loda Nevita Loda Nevita Loda Kropp Korp Kropp Korp Korp Kropp Korp Lår Korsa Lår Korsa Lår Korsa Lunga Pumau Lunga Pumau Lunga Pumão Lunga Pumão Arm Braço Arm Braço Arm Braço Arm Braço Cytrom Cytrom Limau Cytrom Limau Pierce Jodgobu M�or Jodgobu Jodgobu Murango Jodgobu Murango Fjallara Pchelare Eple Jacka Jacka Låda Kropp Lår Lunga Pulmão Arm Braço Citron Limão Jodgoba Murango Jodgoba Murango Wattenmelon Melesia Bartonmelon Melesia Bartonmelon Melesia Bartonmelon Melesia Col Cone 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 Repolho Col Repolho Mourote Cenoura Mourote Cenoura Mourote Cenoura Mourote Cenoura Leque Suola Leque Suola Leque Suola Leque Suola Ata Irvilha Ata Irvilha Ata Irvilha Ata Irvilha Potatis Batata Potatis Batata Potatis Batata Potatis Batata Mourote Comida Mourote Comida Mourote Comida Comida Bread Poum Bread Bread Pão Bread 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 Pão Coca Bolo Coca Bolo Coca Bolo Coca Bolo Goldes Dosch Goldes Dosch Godes Godes Dosch Godes Dosch Vattenmelon Melancia Vattenmelon Melancia Kohl Repolho Kohl Repolho Mourote Senora Senora Morot Senora Lök Svola Lök Svola Atta Ervilje Atta Ervilje Potatis Batata Potatis Batata Mourote Comida Comida Mourote Mourote Comida Bred Pão Bred Pão Coca Bolo Coca Bolo Goudes Goudes Dosch Goudes Dosch Oste Queijo Oste Queijo Oste Queijo Oste Queijo Chut Chut Frenge Frenge Chut Frenge Chut Chut Frenge Chut Chut Líng Frenge Egu Ovo, egg, ovum, egg, ovum, egg, ovum, milk, leite, milk, leite, milk, leite, pie, torta, pie, torta, pie, torta, pie, torta, smorgos, sanduiche, smorgos, sanduiche, bis, 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 Ice, 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 Ice. Natan, agua, natan, agua, natan, agua, fat break. Fábrica Branstacion Korpusbombeir Branstacion Korpusbombeir Branstacion Korpusbombeir Branstacion Korpusbombeir Oste Queijo Oste Queijo Chiclin Frango Chiclin Frango Egg Ovo Egg Ovo Mielk Leite Mielk Leite Pai Torta Pai Torta Smorgos 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 Sandwich Biff Beef 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 Vatten Agua Vatten Agua Fabric 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 Branstacion Korpusbombeir Korpusbombeir Brandstacion Korpusbombeir Marknadsfora Marknadsfora Mercado Marknadsfora interferiniz flot Foto 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 Grita, giz, polícia, policial, polícia, policial, 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 policial. Poste contor, agência dos correios, poste contor, agência dos correios, poste contor. Agência dos correios, poste contor, agência dos correios, restaurante, 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 restaurante. Restaurante Gata Rua Gata Rua Gata Rua 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 Mato 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 Teatro Grupo teatro grás grás gulle 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 culina marknads fora mercado marknads fora mercado gruta gis gruta gis polis policial 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 post-contor agência dos correios post-contor agência dos correios restaurang restaurante 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 gata roa gata roa tunnelbana metro tunnelbana metro teatro 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 grás grama grás grama gulle colina 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 é ilha é ilha é ilha é ilha não de montana BÄRG MONTAGNE BÄRG MONTAGNE BÄRG MONTAGNE FRUKTTREGARD COMÈS FRUKTREGARD COMÈS FRUKTREGARD COMÈS FRUKTREGARD COMÈS DAMM Lagoa Regnboga Regnboga Hav Mer Himmel 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 Seu Stramma Corrient Dal Val Ilha Sjö Lago Berg Montanha Berg Montanha Fruc-Trè-Gord Pumar Fruc-Trè-Gord Pumar Dam Lagoa 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 Teb Arquiri 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 Harba Mer Hav Mer Himmel Seu Himmel Seu Stramma Corrent Stramma Corrent Dal Val Dal Val Väg On the Skola 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 Hörsal Auditório Hörsal Auditório Hörsal Auditório Hörsal Auditório Fluglan Isu Isu Flygplan Isu Flygplan Isu Flygplan Isu Ballong Balloon 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 Fartig Nevio Fartig Nevio Fartig Nevio Fartig Nevio VE 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 BRO PONT BRO PONT BRO PONT BRO PONT MOLN Nuvem MOLN SCÓG A FLORESTA SCÓG A FLORESTA SCÓG A FLORESTA SCÓG A FLORESTA VÈG ON THE VÈG ON THE SKOLA 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 Hörsal AUDITORIU Hörsal AUDITORIU FLYGPLAN AVIÃO FLYGPLAN AVIÃO BALÂNG 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 FORTEG NEVIU FORTEG NEVIU VÊG GAÍA VÊG BAÍA BRU PONTE BRU PONTE MOLN NUVEM MOLN NUVEM SKOLG FLORERTA HÃO PORTO HÃO PORTO HÃO PORTO HÃO PORTO Bot Barco Bus Ônibus Bus Ônibus Bus Ônibus Bus Ônibus Bail Carro Bail Carro Bail Carro Bel Carro Helicopter 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 Motorcykel Motorcykleta Motorcykel Motocicleta 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 R topline Rhum de chepe Nave espacial Rhum de chepe R tämä Rhythm de chepe Nave espacial Rhythm de chepe Rhythm de chepe Rhythm de chepe Unboot. Sufmerino. Unboot. Sufmerino. Tog. 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 Last bail. Can you. Last bail. Can you. Last bail. Can you. Han. Porto. Han. Porto. Båt. Barko. Båt. Barko. Buss. Onibus. Buss. Onibus. Bil. Carro. Bil. Carro. Helicópter. Helicóptero. 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 Motorcykel. Motocicleta. Motorcykel. Motocicleta. Rymdeschep. Nave espacial. Rymdeschep. Nave espacial. U-boot. Submarino. U-boot. Submarino. Tog. Trem. Tog. Trem. Last bail. Caminão. Last bail. Caminão. Rulestool. Cadeira de rodas. 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 Aeroport 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 Strand Vpraia Strand Vpraia Strand Vpraia Strand Vpraia Grotta ähnlich K는지 Klippa Pinashku In hong Klippa Pinashku Klippa Pinashku Pinashku Klippa Pinashku Ingão Entrada Biblioteca 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 Celere Aip Celere Aip Celere Aip Celere Aip Mais Milho Mais Milho Mais Milho Mais Milho Gorka Pepino Gorka Pepino Gorka Pepino Gorka Pepino Rulestol Rulestol Cadeira Cadeira De rodas Rulestol Cadeira De rodas Fliu Plata Aeroporto Fliu Plata Aeroporto Strand De praia Strand De praia Grota Grota Caverna Grota Caverna Clipa Penhasco Clipa Penhasco Ingong Entrada Ingong Entrada Biblioteca 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 Celere Aip Celere Aip Mais Milho Mais Milho Gurkha Pepino Felt Campo Salad Alface Salad Alface Salad Alface Salad Alface Pumpa Ebovura Pumpa Ebovura Pumpa Pumpa Ebovura Tomat 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 Tomats Tomat Tomats Tomat Tomats Tomats Druva Uvö Druva Uvö Uvö Druva Uvö Parum Parum Pera Parum Perre Parum Perre Perre para El, cerveja. Smar, mentaiga. Smar, mentaiga. Café, café. Felt, campo. Felt, campo. Salad, alfás. Sálad, alfás. Pumpa, ebovore. Pumpa, abóbora. Tomat, tomats. Tomat, tomats. Druva, uva. Druva, uva. Paron, pera. Paron, pera. Ananas. Abacaxi. Ananas. Abacaxi. Öl. Cerveja. Öl. Cerveja. Smar. Mantaiga. Smar. Mantaiga. Café. 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 Hamburgar. Hamburger. 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 Sôpa Sôpa Té Vinh Bank Banko Bank Banco 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 Churka Igreja Churka 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 Igreja Apoteque Farmacia Apoteque Farmacia Apoteque Farmacia Apoteque Farmacia Poteque Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento accessible Loha Divers Loha Divers Loha Divers Loha Divers Escritório Contor Escritório Hambúrgare 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 Glas Sorvete Glas Sorvete Sopa 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 Tear Chá Tear Chá Vinho 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 Bank Banco 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 Churka Churka Igreja Churka Igreja Apoteque Farmacia Apoteque Farmacia Varehus Loja de departamento Varehus Varehus Loja de departamento Contor Escritório Contor Escritório Parkeringsplatz Parkery More Parkery School Bus Ónibus Escolar School Bus Ónibus Escolar Svenga Balanço Svenga Balanço Svenga Balanço Svenga Balanço Classe de aula Sala de aula 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 Svarta tablan Quadro negro Svarta tablan Quadro negro Svarta tablan Quadro negro Svarta tablan Quadro negro Boc, livro, bók, livro, bók, livro, bók, livro, kata, mapa, kata, mapa, kata, mapa, kata, mapa, bondgård Casa de fazenda Bom decord Casa de fazenda Bom decord Casa de fazenda Bom decord Casa de fazenda Studeranda Aluna Studeranda Aluna Studeranda Aluna Studeranda Aluna Larara Professor Larara Professor Larara Professor Larara Professor Parqueringsplatz Estacionamento Parqueringsplatz Estacionamento School Bus Ónibus Escolar School Bus Ónibus Escolar Svenga Balanço Svenga Balanço Clácerão Sala de aula Sala de aula Svarta tavlan Quadro negro Svarta tavlan Quadro negro Bok Livro Bok Livro Karta Mapa Carta Mapa Bonde Gord Casa de fazenda Bonde Gord Casa de fazenda Estudeiranda Aluna Estudeiranda Aluna Larara Professor Larara Professor Lerobook Livro didático Lerobook Livro didático Lerobook Livro didático Lerobook Livro didático Surgume Apagador Surgume Apagador Apagador Surgume Apagador Surgume Apagador Antechnisbook Caderno Antechnisbook Caderno Antechnisbook Caderno Antechnisbook Caderno Móla, pintura Móla, pintura Paper, papel Paper, paper Penna, caneta Lineal Régua 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 Saks tesouras beon urs camelo 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 ler o book livro didático ler o book livro didático seudgumi apagador seudgumi apagador an tecnic book caderno an tecnic book caderno Mola Pintura Mola Pintura Paper 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 Penna Caneta Penna Caneta Lineal Régua Lineal Régua Sax Tesouras Sax Tesouras Bion Urso Bion Urso Camel Camelo Camel Camel Rådjur Viad Rådjur Viad Rådjur Viad Rådjur Viad Elefant 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 Räv Reposa Red Reposa Red Reposa Red Reposa Flood Rio Flood Rio Flood Rio Flood Rio Girafa 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 Flood Hest Hipopotamu Flood Hest Hipopotamu Flood Hest Hipopotamu Flood Hest Hipopotamu chenguru leon leon eodla legarte eodla legarte opa meccacum opa meccacum rojur viaj rojur viaj elefant ilfant elefant ilfant rev reposa rev reposa flod rio flod rio girafa 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 flodhest hipopótamo flodhest hipopótamo chenguru kangaroo 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 leon leão 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 eodla lagarto eodla lagarto opa macaco opa macaco glida clisade glida glida clisade glida clisade pingwin ping pingwin ping ping no sonem 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 rinoceronte orm, serpente orm, serpente Bruca, fazenda Bruca, fazenda Bruca, fazenda Sjelpada, tartaruga Sjelpada, tartaruga Sjelpada, tartaruga Sjelpada, tartaruga Bari, lobo Bari, lobo Bari, lobo Bari, lobo Shur Toro Shur Toro Shur Toro Toro Vaca 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 Glida Deslizar Glida Deslizar Pingwin Ping 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 Nusörning Rhinocer Rhinoceronte 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 Orm Serpente Orm Serpente Bruca Bruca Vaca J avatar Slowena 對啊 Jaguar حد Sjelpada Sam聲 Sjelpada Va desires demon 這些 認識 Sjelpada Sjelpada Touro Cat Gato Coo Vaca Hund Cão Cão Hund Cão Cão Osna 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 Anker Pato Anker Pato Anker Pato Anker Pato Jodbrukere Agricultor Jodbrukere Agricultor Jodbrukere Agricultor Jodbrukere Agricultor Gruda Groda 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 Get pobre, yet pobre, yet pobre, yet boge gorena galinha gorena 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 REST CAVALO REST CAVALO REST CAVALO REST CAVALO CARTUNHA RETINHUM CARTUNHA RETINHUM CARTUNHA RETINHUM CARTUNHA RETINHUM MÊS RAT MÊS RAT MÊS RAT MÊS RAT HUND CÃO HUND CÃO OSNA ASNO OSNA ASNO ANCA PAT ANCA PAT JODBRUKARE AGRICULTOR GROUDA RÃ GROUDA RÃ JÊT BOG JÊT BOG RÊNA GALINHA RÊNA GALINHA REST CAVALO REST CAVALO CAVALO LATINHA 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 MÊS RAT RAT MÊS RAT GRÍS PORCO GRÍS PORCO GRÍS PORCO GRÍS CANIN CANCan CZ CANIIÊN CZ CZ CANIN CZ CZ CANIN CZ FÔR O VÀLE FÔR O VÀLE FÔR O VÀLE FÔR O VÀLE CARL GON BRU CARL GON BRU CARL GON BRU CARL GON BRU CÔC GALUM CÔC GALUM FLADEMUES BESTAU FLADEMUES BESTAU FLADEMUES BESTAU Bestao Kroka Corvo Kroka 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 Eon Hagia Eon Hagia Eon Hagia Ogla Corusa Ogla Corusa Ogla Corusa Ogla Coruja Pepegoja Tepagaiu Pepegoja Tepegaiu Pepegoja Tepagaiu Pepegoja Tepegaiu Gris, porco, canin, coelho, canin, coelho, for, ovelha, for, ovelha, Kalkon, pro, kalkon, pro, kuk, galum, kuk, galum, fladermus, bestão, fladermus, bestão, Kroka, corvo, kroka, corvo, eon, hagia, eon, hagia, ogla, curuza, ogla, curuza, Pepegoia, pepegaiu, pepegaiu, sporv, pardal, sporv, pardal, sporv, pardal, sporv, pardal, Svon, cisne, svelha, andorinha, svelha, andorinha, svelha, andorinha, svelha, andorinha, Haxbet, biegebau, 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 haxbet, biegeb Faca-o Bo Ninho Bo Ninho Bo Ninho Ninho Duva Pombo Duva Pombo Duva Pombo Duva Pombo Frisning Trewsning Freeytes Trewsning Myra Formiga Myra Flamiga Myra Flamiga Myra Flamiga Fairei Sporv Svan Svelha Andorinha Haxpet Pica-pau Hörk Faca-o Hörk Faca-o Bo Ninho Bo Ninho Duva Pombo Duva Pombo Friisning Congelando Friisning Congelando Myra Formiga Myra Formiga Fairei Borboleta Fairei Borboleta Borboleta Cicada Cigarra Cicada 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 Cig Hai Trollslanda Divelua Trollslanda Divelua Trollslanda Divelua Trollslanda Nível Lua Fliga Mosca Fliga Mosca Fliga Mosca Fliga Mosca Gréshoppa Quefanhoto Gréshoppa Quefanhoto Gréshoppa Quefanhoto Gréshoppa Quefanhoto Snigel Cracol Snigel Cracol Snigel Cracol Snigel Cracol Spindel Aranha Spindel Aranha Spindel Aranha Spindel Aranha Teta Foga Teta Foga Teta Foga Teta Foga Rai Tubarão Rai Tubarão Rai Tubarão Rai Tubarão Lilia 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 Lirio Lilia 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 Cicada Cigarra Cicada Cigarra Trollslända Nivelua Fliga Mosca Gréshoppa Quefanhoto Gréshoppa Quefanhoto Snigel Krakål Snigel Krakål Spindel Eranje Spindel Eranje Tätta Fager Tätta Foca Rai Tubarão Rai Tubarão Bäl Balaia Bäl Balaia Liliya Liriu 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 Reste sei Rosa Reste sei Rosa Reste sei Rosa Reste sei Rosa Tulpan Tulipa Tulpan Tulipa 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 Violett Violett Violet Violett 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 Toilete Rimdan Espaço Rimdan Espaço Rimdan Espaço Rimdan Espaço Estrangeiro 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 Cometa 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 Terra 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 Mars 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 Quicksilver Mercurio Quicksilver Mercurio Quicksilver Mercurio Quicksilver Mercurio Måne Lue Måne Lue Måne Lue Måne Måne Lue Reste sig Rosa Reste sig Rosa Tulpan Tulipa Tulpan Tulipa Tulipa Violett Toilett Violett Toilett Røen Rındang Rymden Espaço Rymden R ули competitions Jutom ostat Estrangeiro Jutom egal Estrangeiro Comet Cometa 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 jord terra jord terra mars 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 kvicksilver mcuryu kvicksilver mcuryu mône lue mône lua neptunnos mtunu neptunnos mtunu neptunnos mtunu neptunnos mtunu pluto plutão pluto plutão pluto plutão pluto plutão raquete foguete raquete foguete raquete foguete raquete Forget Saturnus Saturnum Saturnus Saturnum Saturnus Saturnum Saturnus Saturnum Rume de Faria Nave espacial 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 Juana Estrela Juana Estrela Juana Estrela Juana Estrela Soul Dom Soul Do Soul Do Soul Do Uranus 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 Venus Venus Vênus Véder Clima Neptunus Neptuno Neptunus Neptuno Pluto Plutão Pluto Plutão Raquete 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 Saturno 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 Sol 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 Do Uranus Urano Uranus Urano Vênus 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 Véder Clima Véder Clima Múlnig Nublado Múlnig Nublado Múlnig Nublado Múlnig Nublado Cal Frio Cal Frio Cal Frio Cal Frio Heftit Legal Heftit Legal Heftit Legal Heftit Legal Dím ñ Dímmed Nublado Damil Nublado Damil Nublado Damil Nublado Várm Quênt Várm Quênt Várm Quênt Várm Quênt блиxt, relâmpa-o, reine, chevoso, reine, chevoso, reine, que Reignig Chevoso Snag Nevav Snag Nevav Snag Nevav Snag Nevav Stormig Tormentoso Stormig Tormentoso Stormig Tormentoso Stormig Tormentoso Soulig Ensolarado Soulig Ensolarado Soulig Ensolarado Soulig Ensolarado Moolnig Nublado Moolnig Nublado Cal Cal Frio Cal Frio Hefted Legal Hefted Legal Demig Nubuloso Demig Nubuloso Warm Warm Quente Warm Quente Vlixt Relâmpago Vlixt Relâmpago Rengnig 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 Sniöig Novav Snag Novav Stormeg Tormentoso Stormeg Tormentoso Soleg Ensolearado Soleg Ensolearado Varma Caloroso Varma Caloroso Varma Caloroso Varma Caloroso Blosit Ventoso Blosit Ventoso Blosit Ventoso Ventoso Monad mês Januari februari março 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 abril 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 maio março 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 abril 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 o abril o April Mai Junho Juvli Julho Auguste September 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 Septembro Oktober 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 Novembro novembro dezembro 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 dag via dag via dag via via vecka 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 Terça Questa Terça Onsta Quarta-feira Onsta Quarta-feira Onsta Quarta-feira Onsta Quarta-feira Augusto Agosto Augusto Agosto September Setembro Setembro October Outubro October Outubro November 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 December 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 Tag 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 Via Vecka Semana Vecka Semana Söndag Domingo Söndag Domingo Tisdag Terça Tisdag Terça Onsta Quarta-feira Onsta Quarta-feira Tisdag Quinta-feira Quinta-feira Tisdag Quinta-feira Tisdag Quinta-feira Tisdag Freedag Sexta-feira Leoda Sábado Leoda Sábado Leoda Sábado Vor Primavera Vor Primavera Vor Primavera Vor Primavera Somar Verão Somar Verão Somar Verão Fala Utono Fala Utono Fala Utono Fala Utono Utono Winter Uverno Winter Uverno Winter Inverno Winter Inverno Inverno Goz Goz Gansu Goz Gansu Goz Gansu Goz Gansu Gansu Goz Gansu Balet Balé Balet Balé Balet Balé Balet Balé Tuesday Quinta-feira Tuesday Quinta-feira Friday Sexta-feira Freedag Sexta-feira Léada Sábado Léada Sábado Vor Primavera Vor Primavera Somar Verão Somar Verão Fala Outono Fala Outono Winter Inverno Winter Inverno Gós Ganso Gós Ganso F-Fot-boll 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 Baseball. Baseball. Basketball. Baseball. 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 Fisker. Škaria. Fisker. Škaria. Fisker. Pescaria Fisca Pescaria Botanis Tênis de mesa Botanis Tênis de mesa Botanis Tênis de mesa Tênis de mesa Sedling Vela Sedling Vela Segling Vela Segling Vela Simning Nittasau Simning Nittasau Simning Nittasau Simning Nittasau Volleyball 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 Bloqueira Quadra Bloqueira Quadra Bloqueira Quadra Quadra Doca Vaneka Dockia Vanéca Dockia Vanéca Dockia Vanéca Hãnske Luva Hãnske Luva Hãnske Luva Hãnske Luva Baseball 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 Basketball 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 Fiske Pshkaria Fiske Pshkaria Boatianis Tênis de mesa Botanis Tênis de mesa Segling Vela Segling Vela Simning Netação Voleibol 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 WANECA HANSKE LUVA HOPREP LAR CORDE DROKE PIPA DROKE PIPA DROKE PIPA DROKE PIPA VI EVALHA VI EVALHA VI EVALHA SKAL CONSHA SKAL CONSHA DELFIN COFIN DELFIN COFIN 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 DIRIFENT CONDUTOR DIRIFENT CONDUTOR DIRIFENT CONDUTOR DIRIFENT 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 VIOLÃO DIRIFENT 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 Triângel Triângulo Fjol Violinum Fjol Violinum Fjol Violinum Fjol Violinum Hopprep Polar corda Hopprep Polar corda Draque Pipa Draque Pipa Bi Evalha Bi Evalha Skal Concha Skal Concha Delfin Cofinho Delfin Cofinho Côr 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 Dirigente Condutor Dirigente Condutor Guitar Violão Guitar Violão Triângel Triângul 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 Fjol Violinum Fiol Violinum Xilofón Chilofón Xilofon Skådespelare Skådespelare Architect Arxitekt 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 Konstnär Artista Bagare Adairu Bagare Adairu Bagare Adairu Adairu Barberor Berbairu Barberor Berbairu Barberor Berbairu Barberor Berbairu Snickare Krpintairo Snickare Krpintairo Snickare Krpintairo Snickare Krpintairo Snögubbe One X nev Snögubbe One X nev Snickare One X nev Snickare Snickare One X nev Yetta Gigant Yetta Gigant Yetta Gigant Yetta Gigant Xylofon 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 Skådespelare Ator Skådespelare Ator Skådespelare Skådespelare Ator Skådespelare Ator Arkitekt 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 Konstnare Artista Konstnare Artista Bågare Pagare 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 Barberor Pagare Barberor Pagare Snickare Kripintairo Snickare Kripintairo Snögubbe Onek de neve Snögubbe Onek de neve Jete Gigante Jete Gigante Kompositor 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 Kock Kuzinär Kock Kuzinär Kock Kuzinär Kock Kuzinär Dansare Dancerino Tandlékere Dentista Tandlékere Dentista Tandlékere Dentista Läkere Médicum Läkere Médicum Läkere Médicum Läkere médico first primeiro first 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 primeiro andrá second andrá second andrá second andrá second third 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 fourth 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 Quarto Fierde Quarto Femte Quinto Femte Quinto Femte Quinto Femte Quinto Compositor 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 coque, cozinhar dançare, dançarino tandlécare, dentista médico first, primero andro, segundo tredje, terceiro vierde, quarto quinto quinto todo 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 forare motorista forare motorista forare motorista infanior engenheiro fisca pescador adama juiz adama juiz adama juiz adama juiz advoc 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 Advogado Advocote Advogado Advocote Advogado Trollcore Mágico Trollcore Mágico Trollcore Mágico Trollcore Mágico Módelo Modelo Modelo Músiker Músico Músiker Músico Músiker Músico Músiker Músico Sucrátusca Infermeira Sucrátusca Infermeira Sucrátusca Infermeira Sucrátusca Infermeira Hela Todo Hela Todo Förare Motorista Forare Motorista Infermeira Engenheiro Infermeira Engenheiro Físcare Pescador Físcare Pescador Adama Juiz Adama Juiz Advocat Advogado Advocat Advogado Trollcore Mágico Trollcore Mágico Model Model Modelo Modelo Músiker Músico Músiker Músico Sjuksköterska Infermeira Sjuksköterska Infermeira Fotograf Fotógrafo 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 Bréberare Carteiro Bréberare Carteiro Bréberare Carteiro Soldat 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 Foscare Estudioso Foscare Estudioso Foscare Estudioso Foscare Estudioso Secretare Secretario Secretare 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 Alfeat Servitor Gerson Servitor 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 Servitriz Gerson Servitriz 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 Gerson Servitriz Garçonete Arbeztogara Trabalhador Arbeztogara Trabalhador Arbeztogara Trabalhador Arbeztogara Trabalhador Fotograf Fotografum Fotografum Breabarara Carteiro Breabarara Carteiro Soldat Soldado 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 Foscara Estudioso Foscara Estudioso Secretarara Secretário Secretarara Secretário Sonara Cantor Sonara Cantor Skedara Alfaiate Skedara Alfaiate Servitor Gerson Servitor Gerson Servitriz Gersonet Servitriz Gersonet Arbextagara Arbextagara Travanhador Arbextagara Travanhador Svart Preto Svart Preto Svart Preto Svart Preto Blu Azul Blu 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 Azul Breven Castanho Breven Castanho Breven Castanho Breven Castanho Gold Oro Grão Cinzento Grão Vird Grön Verde Grön Verde Grön Verde Rosa 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 Lila Roche Lila, rocha Lila, rocha Lila, rocha Red, vermelho Red, vermelho Red, vermelho Red, vermelho Vite, branco Vite, branco Vite, branco Vite, branco Zvort Preto Zvort Preto Blô Azul Blô Azul Brun Castanho Brun Castanho Gold Oro Gold Oro Groa Cinzento Groa Cinzento Grön Verde Grön Verde Rosa 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 Lila Rocha Lila Rocha Verde Vermelho Red Vermelho Vite Branco Vite Branco Gürl Amarelo Gürl Amarelo Gürl Amarelo Amarelo Církel Círculo Církel Círculo 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 Cubo Diamante Diamante Sfär 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 Centrum 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 Höid Altura Höid Altura Ljup Profundidade Ljup Profundidade Ljup Profundidade Ljup Profundidade Brad Largura Brad Largura Brad Largura Brad Largura Toma Polgava Toma Polgava Toma Polgava Fötter Pés Fötter Pés Fötter Pés Fötter Pés Fötter 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 Ljup 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 Vid Tvó 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 Lois Tvó Dois Dois Tvó Três Três Três. 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 Júp. Profundidade. Júp. Profundidade. Bréad. Largura. Bréad. Largura. Toma. Polgada. Toma. Polgada. Fötter. Pés. Fötter. Pés. Fafátara. Romancista. Fafátara. Romancista. Onze. Onça. Onze. 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 Pund. Libra. Pund. Libra. Et. Um. Et. Um. Tvô. Dois. Tvô. Dois. Tvô. 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 5, femme, 5, femme, 5, sex, 6, sex, sex, 6, 8, 8, 9, 10 Oito 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 Nio Nove Nio Nove Nio Nove Nio Nove Tio This Tio Des Tio Des Tio Des Fjärdedel Trimestr Fjärdedel Trimestr Fjärdedel Trimestr Trimestr Et hundra Sej Et hundra Sej Et hundra Sej Et hundra Sej Et tusan Mio Et tusan Mio Et tusan Mio Et tusan Mio Tio-tusen. Dez mil. Tio-tusen. Dez mil. Tio-tusen. Dez mil. Tio-tusen. Dez mil. Fira. Quatro. Fira. Quatro. Fem. Cinco. Fem. Cinco. Sex. Seis. Sex. Seis. Otta. Oito. Otta. Oito. Nio. Nove. Nio. Nove. Tio. Dez. Tio. Dez. Fjärdedel. Trimestr. Fjärdedel. Trimestr. Ett hundra. Ett hundra. Saj. Ett hundra. Saj. Ett tusen. Mio. Ett tusen. Mio. Tio tusen. Dez mil. Tio tusen. Dez mil. Tid. Tid. Tempo. Tid. Tempo. Tid. Tempo. Silver. Prata. Silver. Prata. Silver. Prata. Silver. Prata. A ver Minuto Time, hora. Time, hora. Time, hora. Time, hora. Morgon, mingue. Morgon, mingue. Morgon, mingue. Morgon, mingue. Eftermiddag. Tard. EFTERMIDDA TARD EFTERMIDDA TARD EFTERMIDDA TARD KVÈLL TARD KVÈLL TARD KVÈLL TARD KVÈLL TARD NÁT MUITS NÁT NOITS NOT NOITS NOT NOITS SPÊRQUE FANTASMA SPÊRQUE FANTASMA SPÊRQUE FANTASMA SPÊRQUE FANTASMA TID TEMPO TID TEMPO SILVER PRATA SILVER PRATA KOLLA PÅ VER KOLLA PÅ VER MINUT MINUTO 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 TIMME HORA TIMME HORA MORGON MANHÄ MORGON MANHÄ TARDE 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 NOTE NOITS NOTE NOITS Sperca Fantasma Sperca Fantasma Mama Mamei Mama Mamei Mama Mamei Mama Mamei Unicórnio 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 Vampir Vampiro 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 Hexa Bruxa Hexa Bruxa 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 Red 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 radi Bali Bravo Arie Bravo, Ari, Bravo, Ari, Bravo, Glade, Alegre, Glade, Alegre, Glade, Alegre, Fichost, Deleitado, Fichost, Deleitado, Deleitado, Fichost, Deleitado, Deleitado, Besviken, Desapontado, Besviken, Desapontado, Besviken, Desapontado, Mamá, Mamãe, 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 Enhörning, Unicórnio, Enhörning, Unicórnio, Vampir, Vampiro, 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 Hexa, Bruxa, Hexa, Bruxa, Chancla, Emoção, Chancla, Emoção, Red, Rcioso, Red, Rcioso, Ari, Bravo, Ari, Bravo, Ari, Bravo, Glade, Alegre, Glade, Alegre, Fichost, Deleitado, Fichost, Deleitado, Besviken, Desapontado, Besviken, Desapontado, Besviken, Desapontado, Furioso, Furioso, Lycklig, Feliz, Lycklig, Feliz, Ensam, Sluitário, Ensam, Sluitário, Ensam, Sluitário, Ensam, Sentário, Galen, Loco, Galen, Loco, Stolt, Orgulhoso, Stolt, Orgulhoso, Stolt, Orgulhoso, Stolt, Orgulhoso, W 처음 Stolte Orgulhoso Lesson Triste Lesson Triste Lesson Triste Lesson Triste Made Satisfeito Made Satisfeito Made Satisfeito Made Satisfeito Bleg Tímido Bleg Tímido Bleg Tímido Bleg Tímido Surpreso Evrascada Surpreso Evrascada Surpreso Evrascada Surpreso MISTENCED SUSPEITO RAS ANDA FURIOSO RAS ANDA FURIOSO LYCKLIG FLIRS ENSAM SLUITARIO GALEN LOCO STOLT ORGULHOSO LESSON LESSON TRISTS MADE SATSFAYTO BLIG TÍMIDO BLIG TÍMIDO OVERRASCAD SURPRISO MISTENCT SUSPEITO MISTENCT SUSPEITO UROLIG PREOCUPADO UROLIG PREOCUPADO UROLIG PREOCUPADO UROLIG PREOCUPADO HASSANDER PAUSA HASSANDER PAUSA HASSANDER PAUSA HASSANDER HASSANDER PAUSA BRING UP LHUGÁS 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 PARA TRANSPORTARS PARA TRANSPORTARS Para Transportar Fonga Pogar Fonga Pogar Fonga Pogar Fonga Pogar Omfamning Abraço Omfamning Abraço Omfamning Abraço Omfamning Abraço Clapa Aplaudir Clapa Aplaudir Clapa Aplaudir Clapa Aplaudir Clapa Escolar Clapa Escolar Clapa Skalar Skalar Kletra Skalar Angelegen Ansioso Angelegen Ansioso Angelegen Ansioso Angelegen Ansioso Clapa Clapa Cripa Restejar Clapa Restejar Clapa Restejar Clapa Restejar Restejar Pausa. Hossander. Pausa. Bring up. Lugar. Bring up. Lugar. Para. Transportar. Para. Transportar. Fonha. Pegar. Fonha. Pegar. Omfamning. Abraço. Omfamning. Abraço. Clapa. Aplaudir. Clapa. Aplaudir. Cletra. Escalar. Cletra. Escalar. Angelegen. Ansioso. Angelegen. Ansioso. Cripa. Restejar. Cripa. Restejar. Träffa. Exaltar. Exaltar. Treffa. Exaltar. Treffa. Exaltar. Rol. Eguarde. Rol. Aguarde. Aguarde. Rol. Aguarde. Ropa. Saltar. Ropa. Saltar. Ropa. Saltar. Ropa. Ropa. Slice. Ropa. Läta eftar. Olhe para. Läta eftar. Olhe para. Läta eftar. Olhe para. Säger. Vitória. Seger Vitória Seger Vitória Seger Vitória Sima Nadar Sima Nadar Sima Nadar Sima Nadar Tô Leva Tô Leva Tô Leva Tô Leva Casta Lançar Casta Lançar Casta Lançar Casta Lançar Tocar Tocar Reor Tocar Reor Tocar Reor Tocar Trefa Acertar 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 Rol Aguarde Rol Aguarde Roupa Saltar Roupa Saltar Cê Cê Veja Cê Veja Cê Leta Eftar Olh para Leta Eftar Olh para Cêger Vitória Seger Vitória Cima Cima Nadar Cima Nadar Cima Tô Leva Tô Leva Casta Lançar Lançar Casta Casta Reor Tocar Reor Tocar Smocê Suj Smocê Smocê Suj Smocê Smocê Suj Äpna Avrir Epna Avrir Erpna Avrir Epna Avrir Promenade Tveta 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 Limpar limp Spela Tock Spela Tock Spela Tock Spela Tock Puxar Truc Empurrar Truc Empurrar Truc Empurrar Truc Empurrar Set crem Puxar Tocker Tocker Set xui Smoce Sujo Smoce Sujo Epna Abrir Epna Abrir Promenade Caminhar Promenade Caminhar Tveta Lavar Lavar Tveta Lavar Svor Difícil Svor Difícil Rena Limpar limpo Rena Limpar limpo Spela Tock Spela Tak Dra Pushar Dra Pushar Tryck Tryck Empurrar Tryck Empurrar Seta Kukar Seta Kukar Lesa Ler Lesa Ler Ler Lesa Ler Rida Passeio Rida Passeio Rida Passeio Rida Passeio springa Zada Sprunga Sprint Cor Zegla 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 Vela Repa Cosse arrañão Repa Cosse arrañão Repa Cosse arrañão Repa Cosse ar arrañão Funha Cantar Funha Cantar Jiega Cantar Sita Sentar Seita Sentar Sita Sentar Sita Sentar Sova Dormir Sova Dormir Sova dormir, sova, dormir, knepa, estalar, knepa, estalar, knepa, estalar, knepa, estalar, esteja, olhar fixamente, esteja, olhar fixamente, esteja, olhar fixamente, lesa, ler, lesa, ler, rida, passeio, springa, cor, springa, cor, segla, vela, segla, vela, repa, coçar, arranhão, repa, coçar, arranhão, sjunga, cantar, sjunga, cantar, sitta, sentar, sitta, sentar, sova, dormir, sova, dormir, knepa, estalar, knepa, estalar, steja, olhar fixamente, steja, olhar fixamente, blinkning, piscadela, blinkning, piscadela, blinkning, piscadela, escreva, escreva, escrever, escreva, escrever, escreva, escrever, morc, sombrio, 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 morc Teste quieto Perulento Novo Gamal Velho Troque Me sente Troque Me sente Troque Me sente Dür Caro Dür 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 Piscadela Blinkning Piscadela Escriva Escrever 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 Mörque Sombrio Mörque Sombrio Tost Quieto Quieto Tost Quieto Hed Perulento Hed Perulento Nei Novo Nei Novo Gamal Velho Scarp Afiado Scarp Afiado Troque Me sent Troque Me sent Me sent Dyr Caro Caro Bíleg Bíleg Vrátu Bíleg Vrátu Bíleg Vrátu Bíleg Vrátu Cá Ese Na Neu Piscadela Dir Cá Cá Torre Seco Torre Seco Voa Molhado Voa Molhado Voa Molhado Voa Molhado Tama Esvaziar Tama Esvaziar Tama Esvaziar Tama Esvaziar Snab Velozes Snab Velozes Snab Velozes Snab Velozes Lento 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 Tridit Sedo Tridit Cedo Tidete Cedo Tidete Cedo Sente Tarde Sente Tarde Sente Tarde Sente Tarde Seção Olhar em volta Seção Olhar em volta Seção Olhar em volta Seção Olhar em volta Bílig Brato Bílig Brato Lätt Facil Lätt Facil Tor Seco Tor Seco Vot Molhado Vot Molhado Tama Esvaziar Esvaziar Tama Esvaziar Snub Velozes Snub Velozes Lento 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 Tidete Cedo Cedo Tidete Sento Cedo Tarde Sento Tarde Cedo Olhar em volta. Ung. Jovem. Vivo. Vivo. Morto. Stark. Stark. Rik. Riku. 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 Fartig. Popped. Fartig. Popped. Fartig. Popped. Fartig. Popped. Swag. Fraco. Sovanda. sovando, 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 adormecido, sovando, adormecido. Vóquen, acordado, vóquen, acordado, vóquen, acordado, enorme, imenso, enorme, imenso, enorme, imenso, ung, jovem, ung, jovem, levando, vivo, levando, vivo, död, morto, död, morto, stark, forts, stark, forts, rík, ríko, rík, ríko, fartig, popt, fartig, popt, svag, fracum, svag, fracum, sovando, adormecido, sovando, adormecido, vacan, acordado, vacan, acordado, enorme, imenso, enorme, imenso, mycket liten, muito pequeno, mycket liten, muito pequeno, Muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno, lindo, linda, 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 l Feio 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 Stor Ampla Stor Ampla Stor Ampla Stor Ampla Pequeenum Pequeenum Små Pequeenum Små Pequeenum Dun Finum Dun Dun Finum Dun Finum Liten Pequeenum Liten Pequeenum Liten Pequeenum Liten Pequeenum Lång 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 Tjock Grosu Grosu Tjock Grosu Tjock Grosu Bred Largo Bred Largo Bred Largo Bred Largo Myckelitan 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 Muito pequeno Muito pequeno Schön Lindo Schön Lindo Ful Feio Ful Feio Stor Ampla Stor Ampla Små Små Pequeenum Små Pequeenum Dun Finum Dun Finum Finum Liten Pequeenum Liten Pequeenum Lång 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 Chock Grosso Chock Grosso Grosso Small. Limitares. Head. Out. Head. Out. Log. Waschu. Log. Waschu. Grund. Raço. Grund. Raço. Tongue. Pesado. Tongue. Pesado. Slat. Suave. Slat. Suave. Slat. Suave. Slat. Suave. Slat. Suave. Grove. Rose. Grove. Ruz. Grove. Rose. Lomit. Loje. Lomit. Loje. 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 Lomit. Loje. 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 Nara. Pertz Hord Difícil Hord Difícil Small Limitar Head Out Lóg Váxu Lóg Váxu Grund Razo Grund Razo Tung Pesado Slat Slat Suave Grou Roze Longed Lóg, longt, loge Nära, pert, nära, pert Hård, difícil, hård, difícil Mjuk, suave, mjuk, suave Mjuk, suave, mjuk, suave Mild, gentil Mild, gentil Mild, gentil Mild, gentil Brandt, Ingram Brandt, Ingram Brandt, Ingram Brandt, Ingram Religios 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 Samveta Consciência Samveta Consciência Samveta Consciência Samveta Consciência Intellect 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 Cultura CIVILIZAÇÃO FOR DOMAR PRECONCEITO FOR DOMAR PRECONCEITO FOR DOMAR PRECONCEITO FOR DOMAR PRECONCEITO INSIKT INSTINTO INSIKT 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 MIUK SUAV MIUK SUAV MADE GENTIL MADE GENTIL BRANT INGREM BRANT INGREM RELIGIOS 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 SAMVETE CONSCIÊNCIA SAMVETE CONSCIÊNCIA INTELLECT INTELLECT UNTELLECT INTELLECT UNTELLECT CUTLÊT CULTEUR CULTURA CULTEUR CULTURA CIVILIZATION CIVILIZAÇO CIVILIZАÇO CIVILIZAÇO Fördomar Preconceito Insict Instinto Insict Instinto Privilegium Privilegio Privilegium Privilegio Privilegium 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 Impuls 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 Degd Virtud Degd Virtud 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 Revolução Stimulans Stimulo Stimulans Stimulo Stimulans Stimulo Stimulans Stimulo Fofenga Veidade Fofenga Veidade Fofenga Veidade Fofenga Veidade Avundas Inveja Avundas Inveja Avundas Inveja Avundas Inveja Svartsjuka Ciums Svartsjuka Sjums Svartsjuka Sjums Svartsjuka Sjums Tröpphet Fördiga Tröpphet Fördiga Tröpphet Fördiga Tröpphet Fördiga Svartsjuka 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 Impulso Degde Virtude Degde Virtude Revolução Revolução Stimulance Estímulo Stimulance Stimulo Fofenga Veidad Fofenga Veidad Avundas Inveja Avundas Inveja Svartsjuka Ciums Svartsjuka Sjums Trötthet Fördiga Trötthet Fördiga Sveld Sveld Fom Sveld Fom Rekna Kontaje Rekna Kontaje Rekna Kontaje Rekna Contagem Jora Faço Jora Faço Jora Faço Jora Faço Fohra Hora Ouvir por acaso Fohra Ouvir por acaso Fohra Corra Ouvir por acaso Fohara Ouvir por acaso Catastrofe Calamidade Catastrof Calamidade Catastrof Calamidade Enfilde Individual Enfilde Individual Enfilde Enfilde Individual Individual Evolution 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 Evulsão Hicklock Hypocrisia Hicklock Hicklock Hicklıyor Hicklock Hicklas Hipocrisia. Caractar. Personagem. Caractar. Personagem. Caractar. Personagem. Caractar. Personagem. Método. 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 Método Método Psicologia 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 RECNA CONTAGEM RECNA CONTAGEM Jóra, faço, jóra, faço, fóhóra, ouvir por acaso, fóhóra, ouvir por acaso, catástrofe, calamidade, catástrofe, calamidade. Én skild, individual, én skild, individual. Édolution, evulsão, édolution, evulsão. Reclarei, hipocrisia. Caractar, personagem. Caractar, personagem. Método, método. 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 Psicologia. 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 Readerlighet. Cavalaria. Readerlighet. Cavalaria. Readerlighet. Cavalaria. Readerlighet. Cavalaria. Literatur. Literatura. Literatur. Literatura. LITERATUR ANSVAR RESPONSAMILIDAD SISTEMET SISTEMA SISTEMET SISTEMA SYSTEMET SYSTEMET SYSTEMA EWT MONNING DESAFIO EWT MONNING DESAFIO EWT MONNING DESAFIO EWT MONNING DESAFIO MONOTONI MONOTONIA MONOTONI MONOTONIA 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 SCAM DESGRAÇA SCAM DESGRAÇA SCAM DESGRAÇA SCAM DESGRAÇA lix, luxo anacronismo 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 eravring conquista eravring conquista eravring conquista eravring conquista eravring cavalaria eravring cavalaria LITERATUR LITERATURA LITERATUR LITERATURA ANSVAR RESPONSABILIDAD ANSVAR RESPONSABILIDAD SYSTEMET 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 Lix, luxo. Lix, luxo. Anacronismo. 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 Erevring. Conquista. Erevring. Conquista. Belegring. Circum. Belägring. Circum. Belägring. Circum. Belägring. Circum. Insekt. Discernimento. Insekt. Discernimento. Insekt. Discernimento. Insekt. PANICO UNIVERSO UNIVERSUM CRITIK CRITICA CRITICA CRITIK CRITIK CRITICA INFLUETANDE 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 resistência 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 conveniência conveniência strapats dificuldades strapats dificuldades existência 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 belegring circo belegring circo insekt discernimento panique 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 universum 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 universo critique critica 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 influyta influyta influência influyta influência influência motstand resistência motstand resistência Pequenliet Conveniência Pequenliet Conveniência Estrapats Dificuldades Estrapats Dificuldades Existência 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 Mundo Fortaleza Mundo Fortaleza Mundo Fortaleza Mundo Fortaleza Compromisso 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 Compromisso. Belstonde. Prosperidade. Belstonde. Prosperidade. Belstonde. Prosperidade. Belstonde. Prosperidade. Ofra. Sacrifício. Ofra. Sacrifício. Ofra. sacrifício ofra sacrifício vidshepulsa superstição vidshepulsa superstição vidshepulsa superstição vidshepulsa superstição chica espiar chica espiar chica espiar chica espiar simpatia 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 uthulhet perseverança uthulhet perseverança uthulhet perseverança uthulhet perseverança uthulhet desgosto uthulhet desgosto uthulh uthulhet Monopólio 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 Mude Fortaleza Mude Fortaleza Compromisso 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 Velestonde Prosperidade Velestonde Prosperidade Ofra Sacrifício Ofra Sacrifício Vidschepelsa Superstição Vidschepelsa Superstição Chica Espiar Chica Espiar Sympathia 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 Utilidade Perseverança Utilidade Perseverança Ofri Desgosto Ofri Desgosto Monopólio 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 F.U.U.M.I.D.A.D. Candidato Milieu Meioambient Milieu Meioambient Milieu Meioambient Milieu Meioambient EODA UhC Hinder Obstacolo Ofstacolo Hinder Obstacolo Fastegendom Propriedade Fastegendom Propriedade Fastegendom Propriedade fastegendom propriedade öka aumentares öka aumentares öka aumentares öka aumentares minska diminuir minska diminuir minska diminuir minska diminuir öka cortesia öka cortesia öka cortesia öka cortesia öka espécies öka umidáte 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 miljö meioambiente öde destino öde destino hinder hinder obstáculo hinder obstáculo fastegendom propriedade fastegendom propriedade öka aumentares aumentares öka aumentares minska diminuir minska diminuir Oquehete Cortesia Oquehete Cortesia Teoria 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 Blic Relance Blic Relance Blic Relance Blic Relance Grepe Aperto Grepe Aperto Grepe Aperto Grepe Aperto Ró Teja Ró Teja Ró Ter Ró Ter Briste Deficiência Briste Deficiência Briste Deficiência Deficiência Crise Crise Cris Política 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 Televenhet Afeição Tillvenhet Afeição Tillvenhet Afeição Tillvenhet Afeição Hailning Obnagem Hillning Obnagem Hillning Obnagem Hillning Obnagem Inbilsquete. Presunção. Inbilsquete. Presunção. Inbilsquete. Presunção. Inbilsquete. Presunção. Teoria. 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 Glic. Relance. Blick. Relance. Grepe. Aperto. Grepe. Aperto. Haul. Ter. Haul. Ter. Briste. Deficiência. Briste. Deficiência. Crise. 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 Politique. Política. Polítique. Política. Ter. Afeição. Ter. Afeição. Afeição. Hylning. Homenagem. Hylning. Homenagem. Inbilskete. Presunção. Inbilskete. Presunção. Fientlidade. Hostilidade. Fientlidade. Hostilidade. Hostilidade. Fientlidade. Hostilidade. Triunf. Triunfo. Triunf. Triunfo. Triunf. triunfo 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 hot odium hot odium hot odium hot odium enda mål propósito enda mål propósito enda mål propósito enda mål propósito fantasei fantasia fantasei fantasia fantasei fantasia fantasei fantasia camp luta camp luta camp luta camp luta feract desprezo feract desprezo feract desprezo convent convenção 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 Harmonia Commentar Comente Fientlet Hostilidade Fientlet Hostilidade Triunfo 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 Hot Odium Hot Odium Endamol Propósito Endamol Propósito Fantasie Fantasia 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 Camp Luta Camp Luta Luta Fract Desprezo Fract Desprezo Convent Convenção Convent Convenção Convenção Harmonia 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 Comentar Comente Comentar Comente Livra Truc Truc Luvra Truc Luvra Truc Luvra Truc Spanning Tenção Tenção Spanning Tenção Spanning Tenção Spanning Tenção Helvete Inferno Helvete Helvete. Inferno. Helvete. Inferno. Helvete. Inferno. Själ. Alma. Själ. Alma. Själ. Alma. Forurening. Polluição. Forurening. Polluição. Forurening. Polluição. Forurening. Polluição. Tecnod seria. Desenho animado. Tecnod seria. Desenho animado. Tecnod seria. Desenho animado. Tecnod seria. Tecnod seria. Film Aventure Aventura Aventure 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 Aventura Aventura Mecanismo 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 Doft Aroma Doft Aroma Doft Aroma Doft Aroma Lura Truc Lura Truc Spanning Tensão Spanning Tensão Helvete Inferno Helvete Inferno Själ Alma Själ Alma Foro rening Poluição Foro rening Poluição Tecna de série Desenho animado Tecna de série Desenho animado Filme 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 Aventure Aventura Aventura Aventure Aventure Aventura Mecanismo 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 Doft aroma, doft, aroma, screc, horror, screc, horror, screc, horror, screc, horror, upsatz, redação, upsatz, redação, upsatz, redação, upsatz, redação, winst, lucro, winst, lucro, winst, lucro, fungeira, fusão, fungeira, fusão, fungeira, função, fungeira, função, veckelsa, renascimento, veckelsa, renascimento, veckelsa, renascimento, veckelsa, renascimento, frihete, liberdade, frihete, liberdade, frihete, liberdade, fungeira, 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 vocação toste sede toste sede toste sede toste sede bom dom infância bom dom infância bom dom infância bom dom infância screck horror screck horror upsatz redação upsatz redação venced lucro venced lucro fungeira função fungeira função veckelse renascimento veckelse renascimento frio 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 liberdade frio 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 jane 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 Vocação Irque Vocação Toste Sede Toste Sede Bom dom Infância Bom dom Infância Fenerositete Generosidade 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 Technologia 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 Tecnologia Fedrog Tratado Fedrog Tratado Fedrog Tratado Fedrog Tratado Fárdel Vantagem Fárdel Vantagem Fárdel Vantagem Fárdel Vantagem Economia 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 Wegnar Lavo Wegnar Lavo Wegnar Lavo Wegnar Lavo Skoda Danificar Skoda Danificar Skoda Danificar Skoda Danificar Virad Grau 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 Virad Grau Grau Dožkap loucura é velheda sobreviver é velheda sobreviver é velheda sobreviver é velheda sobreviver generosidade 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 tecnologia 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 fedrag tratado tratado fedrag tratado fórdel vantagem fórdel vantagem economia 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 vägnar lavo vägnar lavo skoda danificar skoda danificar danificar grad grau 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 dorskop loucura dorskop loucura é velheda sobreviver é velheda sobreviver contrast 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 omständighet circunstancia omständighet circunstancia omständighet Circunstância Circunstância Qualitet Qualidade Qualitet Qualidade Qualitet Qualidade Qualidade Qualitet Qualidade Oprad Chateado Oprad Chateado Oprad Chateado Oprad Chateado Talanhe Talento Talanhe Talento Talanhe Talento Talanhe Talento Véli, slicionar Välj! Slicionar! Fortfarande! Einde! Fortfarande! Einde! Fortfarande! Einde! Fortfarande! Einde! Sten! Pedra! Sten! Pedra! Sten! Pedra! Sten! Pedra! Rakt! Einde! Rakt! Rakt! Einde! Rakt! Em linha Rita! Rakt! Em linha Rita! Corkand! Estupido! Corkand! Estupido! Corkand! Estupido! Corkand! Estupido! Contrastes! Omständighet! Circunstância! Omständighet! Circunstância! Qualitet! Qualidade! 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 Of prod! Of prod! Chateado! Of prod! Chateado! Talane! Talento! Talane! Talento! Verli! Selecionar! Verli! Selecionar! Fortfarande! Ainda! Fortfarande! Ainda! Sten! Pedra! Sten! Pedra! Rakt! En linha Rita! Rakt! En linha Rita! En linha Rita! Korkand! Korkand! Stupido! Korkand! Stupido! Svans! Rabu! Svans! Rabu! Svans! Rabu! Svans! Rabu! Smak! Borst! Smak! Borst! Smak! Borst! Fruktansvärd! Triväl! Fruktansvärd! Triväl! Fruktansvärd! Triväl! Fruktansvärd! Triväl! Trouxe. Pensar. Hals. Garganta. Hals. Garganta. Hals. Garganta. Hals. Garganta. Verktyg. Framenta. Emna. Tópicum. Emna. Tópicum. Emna. Tópico. Tuff. Resistente. Tuff. Resistente. Tuff. Resistente. Tuff. Resistente. Traditionel. 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 Trafic. Trafigo. Trafic. Trafigo. Trafic. Trafic 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 Svans Rab Svans Rab Smak Borst Smak Borst Fruktansvärd Terrível Fruktansvärd Terrível Tror Pensar Tror Pensar Hals Garganta Hals Garganta Verktig Fermenta Ferramenta Verktig Ferramenta Emna Tópico Emna Tópico Tuff Resistente Tuff Resistente Tradicional 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 Trafic Tráfego Trafique Trafego Reza Viagem Reza Viagem Reça Viagem Reça Viagem Sveng Virar Sveng Virar Sveng Virar Sveng Virar Semester Período de férias Semester Período de férias Semester Período de férias Semester Período de férias Vålsam Violento Vålsam Violento Vålsam Violento Vålsam Violento Röst Vålsam Röst Vålsam Röst Vålsam Röst Vålsam Vilja Quer Vilja Quer Vilja Quer Vilja Quer Avfall Desperdício Ovfall Desperdício Ovfall Desperdício Ovfall Desperdício Helene Helgen Våga Bzar Våga Bzar Våga Bzar Våga Bzar Vinna Ganhar Vinna Ganhar Vinna Ganhar Vinna Ganhar Ressa Viagem Ressa Viagem Sväng Virar Sväng Virar Semester Periode de férias Semester Periode de férias Vålsam Violento Vålsam Violento Røst Vålsam 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 Vilja Quer Vilja Quer Peser Avfale Desperdício Avfale Desperdício Helgen A final de semana Helgen A final de semana Våga Pzar Voga Pzar Vinna Ganhar Vinna Ganhar Vistum Sabedoria Vistum Sabedoria Vistum Sabedoria Vistum Sabedoria Kluge Sensato Kluge Sensato Kluge Sensato Kluge Sensato Ensker Vistum Ensker Vistum Ensker Vistum Ensker desejo CEL IRRAV CEL IRRAV CEL IRRAV CEL IRRAV STAND CAPAZ STAND CAPAZ STAND CAPAZ STAND CAPAZ ULUCKA ACCIDENTE ULUCKA ACCIDENTE ULUKA ACCIDENTE ULUCKA ACCIDENTE WORK DOR WORK 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 LÊGETIL ADDICIONAR LÊGETIL ADDICIONAR VUXEN ADDULTO VUXEN ADDULTO TILOTA PERMITIR TILOTA PERMITIR TILOTA PERMITIR TILOTA PERMITIR VISTUM SEBDURIE CLUG SENSATO ÖNSCAR DESEJUM FEL IRAV FEL IRAV STAND CAPAGE ULUCHA ACIDENTE ULUCHA ACIDENTE VERG VERG DÅR VERG DÅR LÄGETIL ADDICIONAR LÄGETIL ADDICIONAR VUXEN VUXEN ADDULTO VUXEN ADDULTO VUXEN ADDULTO VUXEN AMBULÂNCIA FORFADER ANTEPASSADO FORFADER ANTEPASSADO FORFADER ANTEPASSADO FORFADER ANTEPASSADO SHIENNITивает GLÄSEN 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 Cuca-up. Server. Biografia. 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 Flaska. Derhafe. Flaska. Derhafe. Flaska. Derhafe. Flaska. Derhafe. Bonden. Zimit. Bonden. Zimit. Bonden. Limit. Bonden. Limit. Handla om. Sobre. Handla om. Sobre. Handla om. Sobre. Handla om. Sobre. Uvon. Acima. Uvon. Acima. Ambulance. Ambulância. Ambulance. Ambulância. Forfader. Antepassado. Forfader. Antepassado. Skönhet. Skönhet. Gläsa. Skönhet. Gläsa. Nötkött. Carn. Nötkött. Carn. Koka upp. Förver. Koka upp. Förver. Biografi. Biografia. Biografi. Biografia. Flaska. Grafe. Flaska. Grafe. Bonden. Zimit. Bonden. Zimit. Zimit. Handla om. Sobre. Handla om. Sobre. Ovan. Acima. Ovan. Acima. Ålder. Ära. Ålder. Ära. Ålder. Ära. Ålder. Ålder. Ära. Sedan. Ätras. Sedan. Ätras. Sedan. Ätras. Ätras. Hålamiä. Äsäita. Hålamiä. Äsäita. Hålamiä. Äsäita. Hålamiä. Äsäita. Anspråkslöshet. Modestia. Anspråkslöshet. Modestia. Anspråkslöshet. Modestia. Anspråkslöshet. Modestia. Ät huvud. Äviänts. Ät huvud. Äviänts. Ät huvud. Äviänts. Ät huvud. Nästan. Quasin. Nästan. Quasin. Quasin. Nästan. ao longo Redan Já Redan Kunst Art Bad Banho Older Era Older Era Sedan Etras Sedan Atrás Hålla med Aceita Hålla med Aceita Anspråxlöshet Modestia Anspråxlöshet Modestia Etuvud Etuvud Adiant Etuvud Adiant Nestan Quasi Nestan Quasi Längs Ao longo Längs Ao longo Längs Redan Já Redan Já A Const Art Const Art Const Art Plur Implorar True Acreditam True Acreditam True Acreditam Acreditam True Acreditam envais. Rékningen. Conta. Rékningen. Conta. Blouc. Golpe. Blouca. Golpe. Blouca. Golpe. Bluca. Golp Styrença Barde Styrença Barde Styrença Barde Styrença Barde Tilbede Adressão Tilbede-on Adressão Tilbede-on Adoração Adoração Lona Pedir emprestado Lona Pedir emprestado Lona Pedir emprestado Lona Pedir emprestado Botan Inferior Botan Inferior Botan Inferior Botan Inferior Bega Construir Bega Construir Bega Construir Bega Construir Bega Implorar Bega Implorar True Acreditam True Acreditam Nedan Abaixo Nedan Abaixo Räkningen Räkningen Konta Räkningen Konta Blåsa Golp Blåsa Golp Styrelse Borda 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 Tielbedion Adoração Tielbedion Adoração Lona Pedir emprestado Lona Pedir emprestado Botan Botan Inferior Botan Inferior Botan Bygga Construir Bygga Construir Upptagen Ocupado Upptagen Ocupado Upptagen Ocupado Vord Cuidado Vord Cuidado Vord Cuidado Vord Cuidado Quantität 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 Quantidade Slot Castelo Véligorenhet Caridade Véligorenhet Caridade Véligorenhet Caridade Véligorenhet Caridade Öda Destino Öda Destino Öda Destino Öda Destino Comedi Comedia Comedi Comedia Comedi Comedia Comedi Comedia Barriar Derrera Barriar Derrera Barriar Derrera Barriar Derrera Alvar Gravidade Almar Gravidade Almar Gravidade Almar Gravidade Ór hondrade Sécul Ór hondrade Sécul Ór hondrade Sécul Ór hondrade Sécul Upptagen Ocupado Upptagen Ocupado Vård Cuidado Vård Cuidado Quantidade 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 Slot Castelo Slot Castelo Väljorenhet Caridade Väljorenhet Caridade Öde Destino Öde Destino Comedi Comedia Comedi Comedia Barriar 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 Alvar Gravidad Alvar Gravidad Or Or Hondrade Säkum Or Hondrade Säkum Mirakel Milagre Mirakel Milagre Mirakel Milagre Mirakel Milagre Relyar Relyar Torcer Relyar Poh Torcer Relyar Poh Torcer Relyar Poh Torcer Toga Mastigas Mastigas Toga Mastigas Toga Mastigas Mastigas Delya Escolher Delya Escolher Delya Escolher Delya Escolher Vestra Ocidental Contorist Escriturário Contorist Escriturário Contorist Escriturário Contorist Escriturário Stenha Pertz Stenha Pertz Stenha Pertz Stenha Pertz Mint Loeva Mint Loeva Mint Loeva Almenning Kmo Almenning Kmo Almenning Kmo Almenning Kmo Horizont 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 Horizonte 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 Mirakel Milagre Mirakel Milagre Heia-poh Torcer Heia-poh Torcer Tuga Mastigar Velha Escolher Velha Escolher Vestra Ocidental Vestra Ocidental Contoriste Escriturário Contoriste Escriturário Estenga Perde-se Estenga Perde-se Mynt Mynt Moeva Mynt Moeva Allmenning Moe Allmenning Moe Horizont 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 Éra 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 Espíritu Andá Espíritu Andá Espíritu Andá Espíritu Land País Land País Land País Land País Temer Recomendar Coche Curso Coche 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 Documentar Documentário Caos 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 Actitude Attitude Falling Perigoso Falling Perigoso Falling Perigoso Fóleg Perigoso Era Glória Osta Tosse Anda Espírito Espírito Land País Recomender 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 Curso 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 Documentar Documentário 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 Caos 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 Atitude 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 Fóleg Perigoso Fóleg Perigoso Adoração 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 Do 항상 Adoração Do ul Adoração Adoração Do filha detalhe 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 dog book diário dog book diário dog book diário Dóg-book Diário Annelonda Difference Annelonda Difference Annelonda Difference Annelonda Difference Rasa Raiva Rasa Raiva Rasa Raiva Rasa Raiva Margem Pesadelo Margem Pesadelo Margem Pesadelo Margem Pesadelo Discuter Discutir 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 Discuter Discutir Discuter Discutir Dran Sogn Dran Sogn Dran Sogn Dran Sogn Släppa Solta Släppa Solta Släppa Solta Släppa Solta Släppa Durkan Adoração Durkan Adoração Durkan Adoração Detalhe 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 Dogbook Diário Dogbook Diário Annelonda Diference Annelonda Diference Raça 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 Raiva 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 Márgem Pesadelo Márgem Pesadelo Pesadelo Discuter Discuter Discutir Discuter Discutir Discutir Dram Sonho Slépa Solta Under Torrent Ansträngning Sforço Elementar 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 Iluminar Stiga på Entrar Stiga på Entrar Stiga på Entrar Stiga på Entrar Exempel Exemplo Exempel exemplo oearning 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 oearihonte oearefahrenhet Experiência Erfarenhet Experiência Erfarenhet Experiência Erfarenhet Experiência Verlenga Ampliar Verlenga Ampliar Verlenga Ampliar Verlenga Ampliar. Factum. Facto. Factum. Facto. Factum. Facto. Rósuri. Fúria. Rósuri. Fúria. Rósuri. Fúria. Rósuri. Fúria Under Durante Under Durante Ansträngning Esforço Ansträngning Esforço Elementar 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 Stiga på Entrar Stiga på Entrar Exempel 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 Övning Exercicio Övning Exercicio Erfarenhet Experiência Erfarenhet Experiência Förlänga Ampliar Förlänga Ampliar Faktum 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 Råsuri Fúria Råsuri Fúria Miss Lucas Földe Miss Lucas Földo Miss Lucas Földo Miss Lucas Földo 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 Ersklighet Ersklighet Herditariedad Ersklighet Herditariedad Chana Sentir Chana Sentir Chana Sentir Chana Sentir Öken Deserto Öken Deserto Öken Deserto Öken Deserto Leka Kurar Leka Kurar Leka Kurar Kurar Stanna Prada Stama Prada Stama Prada Stama Prada Concentrera Concentrave 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 Gratulera. Fui citar. Gratulera. Fui citar. Gratulera. Fui citar. Gratulera. Fui citar. Miss Lucas. Falhou. Miss Lucas. Falhou. Cendo. Famoso. Cendo. Famoso. Formon. Favor. Formon. Favor. Erditariedade. 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 Cena. Sentir. Cena. Sentir. Sentir. Deserdo. Deserdo. Öken. Deserdo. Läka. Curar. Läka. Curar. Stama. Parada. Stama. Parada. Concentrera. Concentriera. Concentrera. Concentrera. Gratulera. Felicitar. Gratulera. Felicitar. Lhissa. Vona Renda Acontecer Renda Acontecer Renda Acontecer Hälsa Saúde Hälsa Saúde Hälsa Saúde Hälsa 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 Util Hälsa Util Hälsa Util História Alegre Honesto Érliga Honesto Gissa Acho Gissa Acho Vana Hábito Hábito Renda Acontecer Renda Acontecer Hélsa Saúde Hélme Capacete Hélme Capacete Hélpsom Útil Hélpsom Útil Duel Ocultar História 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 Húl 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 Érliga Honesto Érliga Honesto Hélre 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 Honra Doc Contudo Doc Contudo Doc Contudo Doc Contudo Funda Pressa Funda Pressa Funda Pressa Funda Pressa Und Machucar Und Machucar Und Machucar Und Machucar Tenga Imagina Tenga Imagina Tema Imagina Tenga Imagine VIKTIG IMPORTANT INFORAR INTRODUZIR IN FORA INTRODUZIR UPCINA INVENTAR UPCINA INVENTAR UPCINA INVENTAR UPCINA INVENTAR JOB TRAVALHO JOB TRAVALHO JOB TRAVALHO JOB TRAVALHO ANSLUTAR SÅJ JUNTS ANSLUTAR SÅJ JUNTS ANSLUTAR SÅJ JUNTS ANSLUTAR SÅJ JUNTS HEDRA HEDRA HONRA HEDRA HONRA DOC CONTUDO DOC CONTUDO JOB JUNTS TENKER JUNTS TENCA IMAGINA VICTIG IMPORTANTE VICTIG IMPORTANTE INFORA INTRODUZIR INFORA INTRODUZIR UPFINAR INVENTAR UPFINAR IMPORTANTE IMPORTANTE JOB TRAVALHO JOB TRAVALHO ANSLUTA SIG JUNTES ANSLUTA SIG JUNTES NYCKEL CHAV NYCKEL CHAV NYCKEL CHAV NYCKEL CHAV LEDA CONDUZIR LEDA CONDUZIR LEDA CONDUZIR LEDA 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 esquerda linha linha lysna lysna lesa trencar lesa trencar lesa trencar tapar bot perders tapar bot perders tapar bot perders tapar bot perders matéria importam matéria importam matéria importam matéria importam multid refeição moltead refeição moltead refeição moltead refeição Nyckel Chav Leda Konduzir Leda Konduzir Lämna Seir Lämna Seir Vänster Eskirva Venster Eskirva Línea 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 Lúsna Osso Lésa Trancar Lésa Trancar Tapa Tapa Borte Predir-se Tapa Borte Predir-se Matéria Importam Matéria Importam Speedo Répeif Línea Tapa Vá Toda Tapa Tapa Vá Tapa Significar Betyda Significar Betyda Significar Mitten Majo Mitten Majo Mitten Majo Mitten Majo Visa Is visão Visa Is visão Visa Is visão Visa Is visão Mistog Erg Mistog Erg Mistog Erg Mistog Erg Blanda Misturar Blanda Misturar Blanda Misturar Blanda Misturar Behover Precisar Behover Precisar Behover Precisar Behover precisar grana vizinho grana vizinho grana vizinho grana vizinho brujón sobrinho brujón sobrinho brujón sobrinho brujón Sobrinho Ingen Mingai Ingen Mingai Ingen Mingai Ingen Mingai Endast Sa Endast Sa Endast Sa Endast Sa Betyda Significar Betyda Significar Mitten Mayo Mitten Mayo Visa Isvissão Visa Isvissão Misstag Erg Misstag Erg Blanda Misturar Blanda Misturar Behöver Precisar Beheber Precisar Grana Vizinho Grana Vizinho Brújón Sobrinho Brújón Sobrinho Sobrinho Ingen Mingai Ingen Mingai Endast 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 So O Ocic Opnião Ocic Opnião Ocic Opnião Ocic Opnião Egen Proprio Egen Proprio Egen Proprio Egen Proprio Smerta Dor Smerta Dor Smerta Dor Smerta Dor Honorera Penyalla Perfekt Perfei Plânum Vexte Plantar Vexte Plantar Vexte Plantar Neia Prazer Neia Prazer Neia Prazer Neia Prazer Dict Poema Dict Poema Dict Poema Dict Poema Åsikt Opnião Åsikt Opnião Egen Proprio Egen Proprio Smerta Dor Smerta Dor Honorera Panela 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 Perfec Perfeito Perfec Perfeito Plata 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 Neue Prazer Dict Poema 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 Pol Poema Otten Educado For o rena Poluirs For o rena Poluirs For o rena Poluirs For o rena Poluirs Vícute Cartão-pestal Vícute Cartão-pestal Vícute Cartão-pestal Vícute Cartão-pestal Hely Hely Vícute Hely Vícute Hely Vícute Hely Vícute Ör Prática Ör Prática Ör Prática Ör Prática Ör Vetenskap, ciência. Lúqued, chairo. Lúqued, chairo. Lúqued, chairo. Lúqued, chairo. Tojansei. Recuperar. Tojansei. Recuperar. Tojansei. Recuperar. Recuperar. Pool. 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 Órtig. Educado. Órtig. Educado. Fora urena. Poluir-se. Fora urena. Poluir-se. Vícut. Cartão-Pestal. Cartão-Pestal. Vícut. Cartão-Pestal. Hele. Derramar. Hele. Derramar. Öva. Prática. Öva. Prática. Offentlig. Publicum. Offentlig. Publicum. Vetenskap. Ciência. Vetenskap. Ciência. Lúqued. Chairo. Lúqued. Chairo. Toiansei. Recuperar. Toiansei. Recuperar. Comando. 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 Bona. Advertir-se. Bona. Advertir-se. Bona. Advertir-se. Bona. Advertir-se. Ebede fora. Realizar. Ebede fora. Realizar. Ebede fora. Realizar. Betogen. Supurar. Betogen. Supurar. Betogen. Supurar. Betogen. Ebede fora. 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 Undvika. Evitar. Undvika. Evitar. Evitar. Ovskaffa. Ablir. Ovskaffa. Ablir. Ovsleya. Provlar. Ovsleya. Provlar. Ovsleya. Provlar. Ovsleya. Provlar. Ovsleya. Provlar. Ovsleya. Provlar. Ovsleya. Persuadir. Ovsleya. 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 Persuadir. Comando. 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 Bona. Advertir. Bona. Advertir. Utfora. Realizar. Utfora. Realizar. Betagen. Supurar. Betagen. Supurar. Ungra. Aghpinders. Ungra. Aghpinders. Förutspå. Pröver. Undvika. Evitar. Undvika. Evitar. Undvika. Evitar. Ovskaffa. Ablir. Avsleya. Provlar. Avsleya. Provlar. Övertiga. Övertala. Persuadir. Övertiga. Övertala. Persuadir. Sê-ca. Procurar. Sê-ca. Procurar. Sê-ca. Procurar. Ut-senda. Transmissão. Ut-senda. Transmissão. Ut-senda. Transmissão. Ut-senda. transmissão ouviça rejeitar ouviça rejeitar ouviça rejeitar ouviça rejeitar fêbisa negligenciar fêbisa negligenciar fêbisa negligenciar Incligenciar Incluir 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 Ferrar e irá Incomodar Ferrar e irá Incomodar Ferrar e irá Incomodar Ferrar e irá Incomodar Slap Lançamento Slap Lançamento Slap Lançamento Slap Lançamento Bolta Cura Bolta Cura Bolta Cura Bolta Cura Cura Ofgo Dmitirs Ofgo Dmitirs Ofgo Dmitirs Ofgo Dmitirs Forelega Forelega Impor Forelega Impor Forelega Forelega Impor Söka Procurar Söka Procurar Utzenda Transmissão Utzenda Transmissão Avisar Rejeitar Avisar Rejeitar Rejeitar Incluir 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 Ferrar e irá Incomodar Ferrar e irá Incomodar Slap Lançamento Slap Lançamento Bolta Cura Cura Bolta Cura Ofgo Dmitirs Ofgo Dmitirs Forelega Import Forelega Import Strom Justa Strom Justa, Strom, Justa, Strom, Justa, Rask, Vivo, Rask, Vivo, Rask, Vivo, Ovitra, Descartes, Ovitra, Descartes, Ovitra, Descartes, Ovitra, Descartes, Sluta, Me, Seir, Sluta, Me, Seir, Sluta, Me, Seir, Roda, Prevolcer, Roda, Prevolcer, Roda, Prevolcer, Roda, Prevolcer, Festoa, Inicial, Festoa, Inicial, Festoa, Inicial, Festoa, Inicial, Smelta Fundição Smelta Fundição Smelta Fundição Smelta Fundição Roraza Movimento Roraza Movimento Roraza Movimento Roraza Movimento Grãn-scop Vizinhança Grãn-scop Vizinhança Grãn-scop Vizinhança Grãn-scop Vizinhança Svã-ma-övar Transbordar Svã-ma-övar Transbordar Svã-ma-övar Transbordar Svã-ma-övar Transbordar Strom Justa Strom Justa Rask Vivo Rask Vivo Avitra Descarte Avitra Descarte Sluta-me Sair Sluta-me Sair Råda Prevalecer Råda Prevalecer Fostor Inicial Fostor Inicial Smelta Fundição Smelta Fundição Råda Movimento Råda Movimento Grãn-scop 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 Propor Foreslô Propor Foreslô Propor Pôminha Lembrar Pôminha Lembrar Pôminha Lembrar Pôminha Lembrar Begrânsa Restringir Begrânsa Restringir Begrânsa Restringir Begrânsa Restringir Feblé Permanecer Feblé Permanecer Feblé Permanecer Feblé Permanecer Recreve Alcança Necrid Ocans Necrid Ocans Necrid Ocans Lom Permissão Lom Permissão Lom Permissão Lom Permissão Fuda Protege-se. Obteca, Detecteira. Obteca, Detecteira. Dekorera. 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 Lembrar. Póminar. Lembrar. Degrença. Restringir. Degrença. Restringir. Dekorera. 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 Proteger Fuda Proteger Opteca, Detectera Detectar Opteca, Detectera Detectar Decorir 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 Frantida Futuro Frantida Futuro Hemstad Cidad Natal Hemstad Cidad Natal Hemstad Cidad Natal Hemstad Cidad Natal Sparka Pontapé Sparka Pontapé Sparka Pontapé Sparka Pontapé Massa Muito Massa Muito Massa Muito Maschina 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 Medicin Remedio Medicin Remedio Medicin Remedio medicina remédio nature natureza 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 plan avião plan avião plan avião plan avião selskopsdjur animal selskopsdjur animal selskopsdjur animal selskopsdjur animal nödvände necessário nödvände necessário nödvände necessário nödvände necessário feber 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 cidade natal sbarca pontapé sbarca pontapé massa Muito Massa Muito Machine Máquina Machine Máquina Medicina Remédio Medicina Remédio Nature Natureza Natureza Plão Avião Plão Avião Selscopsjur Animal Selscopsjur Animal Necessário 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 Febre 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 Bechampa Luta Bechampa Luta Bechampa Luta Bechampa Luta Brand Fogo Brand Fogo Brand Fogo Brand Fogo Fasque Fresco Fasque Fresco Fasque Fresco Fresco Gova Presente Gova Presente Gova Presente Gova Presente Schicklighet Habilidade Schicklighet Habilidade 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 Schicklighet Habilidade Brenna Queimar Brenna Queimar Brenna Queimar Brenna Queimar Contanter Dinheiro Contanter Dinheiro Contanter Dinheiro Contanter Dinheiro Företag Empresa Företag Empresa Företag Empresa Företag Empresa Controliere Ao control Controliere Ao control Controliere Ao control Controliere Ao control Nervarande Present Nervarande Present Nervarande Present Nervarande presente bexampa luta bexampa luta brand fogo brand fogo fássque fresco fássque fresco gova presente gova presente schicklighet habilidade schicklighet habilidade brena queimar brena queimar contanter dinheiro contanter dinheiro företag empresa företag empresa kontrolera kontrolera ao control kontrolera ao control promessa löfte promessa fråga esport questionario fråga esport questionario fråga esport questionario fråga esport koppla 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 kom ihåg lembrar kom ihåg lembrar kom ihåg lembrar reparera 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 reparerar 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 UF PREPA RESPECT RESPEITO EXPLICAÇÃO 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 Entrega Juvenil 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 Láfta Promessa Láfta Promessa Frågesport Questionário Frågesport Questionário Copla av Relaxar Copla av Relaxar Kom ihåg Lembrar Kom ihåg Lembrar Reparera Reparer 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 Reparar Reparar Uprepa Repetir Uprepa Repetir Respekt 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 respeito Respekt Forclaring, explicação, explicação. Overlemna, entrega, overlemna, entrega. Juvenil, juvenil, juvenil. O normal é normal. Anons, propaganda. Anons, propaganda. Anons, propaganda. Anons, propaganda. Complex, complex. Complex, complex. Complex, complex. Complex, complex. Complex, complex. Nuvarande. Etoile. Nuvarande. Etoile. Nuvarande. Etoile. Conflict, conflito. Conflict, conflito. Conflict, conflito. Único 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 Anboud Konkurs Anboud Konkurs Införding Nativ Införding Nativo Infodding Nativo O normal É normal O normal É normal Anons Propaganda Anons Propaganda Complexo 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 Nuvarande Actual Nuvarande Actual Conflict 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 Unique 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 Slug Estoute Slug Estoute Enda Unique 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 NETIV Heleg Sagrado Heleg Sagrado Heleg Sagrado Heleg Sagrado Beslutsam RESOLUT Beslutsam RESOLUT Beslutsam RESOLUT beslutsam Resolut Utbildning Educação Utbildning Educação Utbildning Educação Educação Vita Presa Vita Presa Vita Presa Vita Presa Tilvext Crescimento Tilvext Crescimento Tilvext Crescimento Tilvext Crescimento Gratvisa Justiça Gratvisa Justiça Gratvisa Justiça Gratvisa Justiça Routine 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 Rol Fussão Rol Fussão Rol Fussão Rol Fussão Média Warning Cuidado Warning Cuidado Warning Cuidado Cuidado Warning Cuidado Helig Sagrado Helig Sagrado Beslutsam Resoluto Beslutsam Resoluto Utbildning Educação Utbildning Educação Vite Presa Vite Presa Tilevext Crescimento Tilevext Crescimento Gratis Justiça Justiça Gratis Justiça Justiça Routine Rotina Routine Rotina Rotina Rol Função Rol Função Média 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 Temperatura Noção Problem Questão Problem Questão Problem Questão Fócos 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 Léga Modo PESTURA BROUNDE Despesa Pekostnad Despesa Berohanda Confiança Berohanda Confiança Berohanda Confiança Berohanda Confiança Efecto Efeito Efecto Efeito Efecto Efecto Omfattning Skopo Omfattning Skopo Omfattning Skopo Omfattning Skopo Kontakta Contato CONTACTA TEMPERATUR TEMPERATUR PEGREP NOÇÃO PROBLEM QUESTÃO FOCUS FOCUM LEGUE LEGUE MOVE BECOSTNAD DESPESA BECOSTNAD DESPESA BEROANDE CONFIANÇA BEROANDE CONFIANÇA EFECT EFEITO EFECT EFEITO OMFATNING ESCOPO OMFATNING ESCOPO CONTACTA 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 CONTACTO FORGIFTA 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 COÇÃO VORNAB TEMOR VORNAB TEMOR VORNAB CONTROVERSIA CONTROVERSIA REGERING GOVERNO REGERING GOVERNM REGERING GOVERNM REGERING GOVERNM FAST SOLIDO FAST SOLIDO FAST SOLIDO SWEKgel REGAL REGRA 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 SECHER SWGUρο SECHER SWGURO SUGURO Säker Suro Salt Sal Salt 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 Spara Salve Spara Salve Spara Salve Spara Salve Göra Punt Göra Punt Göra Punt Göra Punt Förgifta Kuseo Förgifta Kuseo Vornab Temor Vornab Temor Controvers Controversia 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 Rehering Regering 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 Stern expectation Regering 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 Säker 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 Salt Sal Salt Salt Spara Salven Spara Salven Salven Göra Punto Göra Punto Hemlighet Skrid Hemlighet Skrid Hemlighet Skrid Hemlighet Skrid Mening Fras Mening Fras Mening Fras Mening Fras Mening Flera De Várias Flera De Várias Flera De Várias Flera De Várias De Várias Dela Messei Compartilhar Dela Messei Compartilhar Dela Messei Compartilhar Dela Messei Compartilhar Glanz Brylj Glan's Ring Glanz Brlj Blan's Brilju Enkel Sintus Enkel Sintus Enkel Sintus Enkel Sintus Eftersom Desde já Röke A fumaça Röke A fumaça Röke A fumaça Röke A fumaça Lösa Resolver Lösa Resolver Lösa Resolver Lösa Resolver Snort Em breve Snort Em breve Snort Em breve Em breve Em breve Hemlighet Segred Hemlighet Segred Mening Fras Mening Fras Flera Flera De várias Flera De várias De várias Dela messe Compartilhar Dela messe Compartilhar Dela messe Glance Brilho Brilho Glance Brilho Enkel Simples Enkel Simples Simples Eftersom L�� 오� Brilho Em von Deser Eftersion Knorm Loc Llan Komun Brilho Let Dok Mening Snort Em breve Om Duridum Om Duridum Om Duridum Yud Son Yud Son Yud Son Yud Son Tola Falar Tola Falar Tola Falar Tola Falar Särfwild Especial Särfwild Especial Särfwild Especial Särskild Special Stava Sultrar Stava Sultrar Stava Sultrar Sultrar Spendera Gastar Spendera Gastar Spendera Gastar Spendera Gastar Stempel Kerimbo Stempel Kerimbo Stempel Kerimbo Stempel Kerimbo Överraskning Surpresa Överraskning Surpresa Överraskning Surpresa Överraskning Surpresa Trat Cansado Trat Cansado Trat Cansado Trat Cansado Scrensel Susto Scrensel Susto Scrensel Susto Scrensel Susto Om Om Duridum Om Duridum Ljud Son Ljud Son Tala Falar 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 Särskild Especial Särskild Especial Stava Stava Sultrar Stava Sultrar Spendera Gastar Spendera Gastar Stim Stempel Stempel Karimbo Stempel Karimbo Överraskning Surpresa Överraskning Surpresa Trat Cansado Trat Cansado Scremsel Susto Scremsel Susto Intelligência Uplegência Intelligência Uplegência Intelligência Uplegência 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 Be arbeta Processo Be arbeta Processo Be arbeta Processo Be arbeta Processo Fiz canopa Erranheceu Fiz canopa Erranheceu Fiz canopa Erranheceu Fiz canopa Erranheceu Semestolina Semestolina Apela HECKED OUT OFTA EVIG ETERNO EVIG AVLEXAN CONTROLUG MOTU AVLEXAN CONTROLUG MOTU AVLEXAN CONTROLUG MOTU AVLEXAN CONTROLUG MOTU AVLAND AS VEZES AVLAND AS VEZES AVLAND AVLAND AS VEZES MEDLAND MÉDLAND 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 Inteligência Inteligência Be arbeta Processo Be arbeta Processo Fuscaropa Arranha seu Fuscaropa Arranha seu Semester Friado Semester Friado Högt Out Högt Out Ofta Frequentment Ofta Frequentment Evig Eterno Evig Eterno Avlexan Controlo Remoto Avlexan Controlo Remoto Ibland Às vezes Ibland As vezes Medlem Membro Medlem Membro Ólig Anual Ólig Anual Ólig Ólig Anual Ursprung Origem Ólig 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 BACTERIA GERM BACTERIA GERM BACTERIA GERM BACTERIA GERM SADAR SUL SADAR SUL SADAR SUL DAUTID PASSADUM DAUTID PASSADUM DAUTID PASSADUM DAUTID PASSADUM DIRBAR PRECIOSO DIRBAR PRECIOSO DIRBAR DIRBAR PRECIOSO DIRBAR PRECIOSO SALVIA SAVIO SALVIA 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 TRUSA TRUSA PROSA TRUSA PROSA TRUSA PROSA TRUSA PROSA ARITMETISC ARITMETICA ARITMETISC ARITMETICA ARITMETISC Aritmética 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 Ólig Anual Ólig Anual Ursprung Origem Ursprung Origem Órtionde Década Órtionde Década Bactéria Germ Bactéria Germ Söder Sul Söder Sul Dótid Passado Dótid Passado Dürbar Precioso Dürbar Precioso Sálvia Sávio Sálvia Sávio Trúss Trússá Próssá Trússá Próssá Próssá Aritmética 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 Amiral Amiral Rad Linha Lerorik Instrutivum Lerorik Instrutivum Lerorik Instrutivum Lerorik Instrutivum Povarca Aftar Povarca Aftar Povarca Aftar Povarca Aftar Ektanskop Aftar 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 Jäia TILL FLYKT Refuge TILL FLYKT Refuge TILL FLYKT Refuge TILL FLYKT Refuge Biolog Di mm Biolog 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 Biological Biolog Biagum Deltai Comperser Deltai Comperser Deltai Comperser Deltai Comperser Enhelig Unanim Enhelig Unanim Enhelig Unanim Enhelig Unanim Amiral Amirant Amiral Amirant Rad Linje Rad Linje Lärorik Instrutivum Lärorik Instrutivum Poverka Aftar Poverka Aftar Ektanskop Casement Ektanskop Casement Juvel Juvel Joie Juvel Joie Tillflykt Refugio Tillflykt Refugio Refugio Biolog Biagum Biolog Biagum Deltai Deltai Comparecer Deltai Comparecer Enhelig Unanim Enhelig Unanim Anstendi Decente Anstendi Decente Anstendi Decente Nareng Nutrição Nareng Nutrição Nareng Nutrição Nareng Nutrição Lärve No grito Lärve No grito Jerva, no grito, santida, contemporâneo, santida, contemporâneo, santida, contemporâneo, santida, contemporâneo. Marinha Historiador Historiador Criatura 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 Ficção 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 Mandlig Masculino Mandlig Masculino Mandlig Masculino Masculino Nutrição Naring Nutrição Yerv Nogrito Santida Contemporâneo Santida Contemporâneo Marim Marinha Marim Marinha Historiador Historiador Bárulsa Criatura Bárulsa Criatura Clote Globo Clote Globo Ficção 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 Mandlig Masculino Mandlig Masculino Laboratório 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 Láboratório 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 Laboratório Láboratório 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 honestidade, uberunda, independência, uberunda, independência, uberunda, independência, classificação, vermelhenhet, fortuna, vermelhenhet, fortuna, vermelhenhet, fortuna, vermelhenhet, fortuna, sulpor, lixo, fundo, 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 fundo. Lhálpa, ajuda. Lhálpa, ajuda. Recension. Proverja. Takt. Ritmo. Laboratório. Laboratório. Erlighet. Honestidade. Oberoende. Independência. Oberoende. Independência. Rang. Classificação. Rang. Vermögenhet. Fortuna. Fortuna. Sopor. Lixo. Sopor. Lixo. Fondo. Fundo. 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 Hálpa. Ajuda. Hálpa. Ajuda. Recension. Recension. Proverja. Recension. Proverja. Takt. Takt. Ritmo. Takt. Ritmo. Ritmo. Projeto. sont. Projeto. Arellah. Projeto. Reliquia Mysterion 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 Mysterio Mysterion Mysterio Feada Palco Feada Palco Feada Palco Feada Palco Mito 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 Yud-cerda Sment Yud-cerda Sment Yud-cerda Sment Yud-cerda Sment Angashemang Nuivav Angashemang Nuivav Angashemang Nuivav Angashemang Nuivav Insect Err Insect Err Err Insect Err Knap Button Knap Button Knap Button Knap Button Project 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 Enredo Conclote Enredo Enredo Relique Reliquia Relique Relique Reliquia Mysterion Mysterio 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 Utceder Sment Engagem Nuivar Engagem Nuivar Insect Erro Insect Erro Knap Butão Knap Butão Calender Calendário Calender Calendário Calender Calendário Calender Calendário Campanha 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 Mastare Campeão Mastare Campeão Mote Pinna Pauzinho Mote Pinna Pauzinho Mote Pinna Pauzinho Stéda Limpar Stéda Limpar Stéda Limpar Stéda Limpar Treinare 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 Treinador Compas Bussola Compas Bussola Compas Bussola Compas Bussola Tävling Tävling Concurs Tävling Concurs Tävling Concurs Fortsets Continuer Fortsätta Continuar Fortsätta Continuar Fortsätta Continuar Svårighet Dificuldade Svårighet 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 Dificuldade Calender Calendário Calendário Campanha 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 Mestre Campeão Mestre Campeão Mote-pinne Pauzinho Mote-pinne Pauzinho Stéda Limpar Stéda Limpar Treinare Treinador Treinare Treinador Compas Bussola Compas Bussola Tévling Concurso Tévling Concurso Fortsätta Continuar Fortsätta Continuar Svårighet Dificuldade Svårighet Dificuldade Elektronisk 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 espero ut fudra alimentação ut fudra alimentação ut fudra alimentação ut fudra alimentação filma film film Filma Fligue Voar Fligue Voar Fligue Voar Friça Congelar Friça Congelar Friça Congelar Friça Congelar Vänskap Amizad Vänskap Amizad Vänskap Amizad Vänskap Amizad Möbel Mobília Möbel Mobília Möbel Mobília Möbel Mobília Få Gagno Få Gagno Få Gagno Få Gagno Galleria 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 Galeria 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 Electronisk Eutronikum Electronisk Eutronikum Förvänta Späro Förvänta Späro Utfodra Alimentação Utfodra Alimentação Filma 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 Flig Voar Flig Voar Friça Congelar Frysa Congelar Vänskap Amizade Vänskap Amizade Möbel Mou 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 Moulu Möbel Mo см Fo Ganho Fó Ganho Galeri Galeria Galeri Galeria Samla, reunir Váct Guarda Váct Guarda Váct Váct Guarda Váct Váct inbjudan, convite inbjudan, convite glädje, algeria glädje, algeria unha, criança unha, criança unha, criança rique, reinom rique, reinom rique, reinom rique, reinom cum scop cincimento cum scop cincimento cum scop cincimento terra samla reunir samla reunir vact guarda vact guarda half metade hal metade i allmänhet en geral i allmänhet en geral inbjudan convite 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 Criança Unge Criança Rique Reino Rique Reino Kunscop Conhecimento Kunscop Conhecimento Landa Terra Landa Terra Skrät Lixo Skrät Lixo Skrät Lixo Skrät Lixo Ser ut som Peres Ser ut som Peres Ser ut som Peres Ser ut som Peres Vora brafor Ser bom para 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 Tidskrift Provista Tidskrift Provista Tidskrift Provista Tidskrift Provista Hantera Jirid Jirid Hantera Hantera Jirid Hantera Jirid 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 Jifta sei Gifta-se 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 Chöt Karn Chöt Karn Chöt Karn Chöt Karn Minna Morye Mina Morye Mina Morye Mina Morye Mikroskop Mikroskopju 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 Meio noite. Scrap. Lixo. Scrap. Lixo. Ser utzão. Perce. Ser ut som. Parece. Vára bravo. Ser bom para. Vára bravo. Ser bom para. Tidscript. Provista. Tidscript. Provista. Hantera. Gerir. Hantera. Gerir. Giftasei. Cazar. Giftasei. Cazar. Chöt. Carne. Chöt. Carne. Mina. Moria. Mina. Moria. Microscope. Microscópio. Microscope. Microscópio. Minha. Meia-noite. Minha. Meia-noite. Sesson. Temporada. Temporada. Sesson. Temporada. Sesson. Temporada. Temporada. Stadion Universidade Universidade Sinna Uppdrag Missão Uppdrag Missão Uppdrag Missão Uppdrag Missão Activitet Actividad Activityt 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 Passera Passar Passera Passar 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 Passafirare Pissajairo Passafirare Pissajairo Passafirare Pissajairo Passafirare Pissajairo Menster Padronizar Menster Padronizar Menster Padronizar Menster Padronizar Sessome Temporada Sessome Temporada Count Beira Count Beira Stadion Stadio Stadion Stadio Universitet Universidad Universitet Universidad Sinna Mänt Sinna Mänt Updraud Missão Updraud Missão Activitet Atividad Activitet Atividad Passar 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 padronizar fred paz fred paz fred paz fred paz procente porcento procente porcento procente porcento procente porcento foto 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 berta isca berta isca berta isca elegância eulância 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 falá armadilha falá armadilha porcento 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 ELEGÂNCIA PLAST PLÁSTICO PLAST PLÁSTICO FALA ARMADILHA FALA ARMADILHA MELEG POSSÍVEL MELEG POSSÍVEL POLVER PÓ POLVER PÓ BERÂM ELUGIO BERÂM ELUGIO FORBEREDA PROPERAR FORBEREDA PROPERAR FORBEREDA PROPERAR FORBEREDA PROPERAR TAPÅ GOKAR TAPÅ GOKAR TAPÅ GOKAR TAPÅ GOKAR MOTTA RESVER MOTTA RESVER MOTTA RESVER SPELA IN SPELA IN REGISTRO REGISTRO SPELA IN REGISTRO SPELA IN REGISTRO LÄMNA TILBAKA RETORNA LÄMNA TILBAKA RETORNA LÄMNA TILBAKA RETORNA LÄMNA TILBAKA RETORNA Présa 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 Rusa pressa cientifico cientifico Jê op, dz-stír. Jê op, dz-stír. Paxam, gratu. Tacksam, gratu. Förbereda, preparar. Ta på, gokar. Motta, resver. Spela in, registro. Lämna tillbaka. Retorna. Lämna tillbaka. Retorna. Oförskämd. Rusaero. Oförskämd. Rusaero. Rusa. Pressa. Rusa. Pressa. Vetenskaplig. Científico. Vetenskaplig. Científico. Jê op, dz-stír. Jê op, dz-stír. Taksam, gratu. Växthus. Växthus. Stufa. Växthus. Stufa. Växthus. Stufa. Växthus. Fábula, fabel, fábula, sâmnig, sonolento, sâmnig, sonolento, sâmnig, sonolento. Fát, rapidez, fát, rapidez, fát, rapidez, fát, rapidez. Crudad, picante, crudad, picante, crudad, picante. Sammanfattning Resumo Steg Degrau Steg Degrau Steg Degrau Steg Degrau Sugrör Palja Sugrör Palja Sugrör Palja Sugrör Palja Maximal Massim Maximal Massim Maximal Massim Massim Curva 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 Fábula Fábel Fábula Sâmnig Sonolento Sâmnig Sonolento Forte Rapidez Forte Rapidez Crudade Picante Crudade Picante Samanfattning Resumo Samanfattning Resumo Steg Degrau Steg Degrau Sugrur Palha Máximo 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 Curva 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 Stoleca Stegar Stoleca Stega Stegar Stega Stega Stege Stega Stil estilo bem-sucedido 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 conto uma mentira bem-sucedido conto uma mentira bilhete 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 Blitz Billet Blitz Billet Blitz Sock Suspirum Sock Suspirum Sock Suspirum Sock Suspirum Motiv Motivum Motiv 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 Bedrift Përsiria Bedrift Përsiria Bedrift Përsiria Bedrift Përsiria Vrida Tursau Vrida Torção Vrida Torção Vrida Torção Vókna Despertar Vókna Despertar Vókna Despertar Vókna Despertar Estuleca Esticam 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 Estilo 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 Bem sucedido Bedrift Bërétter Lâmine Conte Uma Mentira Bërétter Lâmine Conte Uma Mentira Bërétter 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 Sock Suspirum Sock Suspirum Motiv Motivum 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 Bedrift Parceria Bedrift Parceria Vrida Torção Vrida Torção Vokna Despertar Vokna Despertar Bërlop Casamento Bërlop Casamento Bërlop Casamento Bërlop Casamento Légare Camava Läger Camava Läger Camava Läger Camava Få Fära Få Fära Få Fära Fära Acteemba Acteemba Ativ Acteemba 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 Ativ Secet Seca-te, com certeza. E-se-i-po. Ataque. E-se-i-po. Ataque. E-se-i-po. Ataque. E-se-i-po. Ataque. Svelta. Morrer de fome. Svelta. Morrer de fome. Svelta. Morrer de fome. Morrer de fome. Simbolizar. 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 Symbolicera Symbolizar Mól Alv Mól Alv Mól Alv Mól Alv Skrinkla Ruga Skrinkla Ruga Skrinkla Ruga Skrinkla Ruga Brerlop Casement Brerlop Casement Läger Camava Läger Camava Fó Fera Fó Fera Activa Ativo Activa Ativo Säkert Com certeza Säkert Com certeza Jäsäipo Ataque Jäsäipo Ataque Svelta Morrer de fome Svelta Morrer de fome Symbolizar Symbolisera 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 Mål Alv Mål Alv Skrinkla Skrinkla Ruga Skrinkla Ruga Ruga Cres Potraun Cres Potraun Cres Potraun Cres Potraun Vonda. Agonia. Nisiquenhet. Curiosidade. Nisiquenhet. Curiosidade. Nisiquenhet. Curiosidade. Nisiquenhet. Curiosidade. Interessera. Interesse. Interessera. Interesse. Interessera. Interesse. Llekel. Viabo. Llekel. Viabo. Llekel. Viabo. Llekel. Viabo. Barbar. Barbaru. 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 Beshara. Kulaita. Beshara. Colheita. Beshara. Colheita. Beshara. Colheita. Falota. Perdoar. Falota. Perdoar. Falota. Perdoar. Falota. Perdoar. dentreja em be Katherine dentreja em beijos dentreja em beijos dentreja em beijos карicaj ture caricaj ture caricaj ture Karikatur Krikatura Karikatur Krikatura Chez Potrão Chez Potrão Vonda Agonia Vonda Agonia Nifiquenhet Curiosidad Nifiquenhet Curiosidad Interesera Interes Interesera Interes Jäkel Diabo Jäkel Diabo Bárbar Bárbaro 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 Beshara Kulheita Beshara Kulheita Falota Perdoas 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 Frantreda Embergir Frantreda Embergir Karikatur Karikatur Krikatura Krikatur Magie Magia 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 Svärd Vapen Vapen Fordon Bomba Välbefinnande 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 Esquema Manged Manged Magi Magia Magia Svärd Espada Vapen Arma Vapen Arma Fordon Vehicle Fordon Vehicle Bomba 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 Vem befinande Bem-estar Vem befinande Bem-estar Greyer Coisa Greyer Coisa Schema 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 Manged Multidão Manged Multidão Multidão Gire-het Ganância Gire-het Ganância Trots Desafio Trots Desafio Trots Desafio Trots Desafio Hood Péu Hood Péu Hood Péu Hood Péu Välsigna Avvinsor Välsigna Avvinsor Välsigna Avvinsor Välsigna Avvinsor Utbyta Traca Utbyta Drage Utbyta Drage Utbyta Drage Förena Unificar Förena Unificar 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 Förena Unificar Utforska Explorar Utforska Explorar Explorar Utforska Explorar Utforska Explorar Visstas Vistas Residire Visas Residire Visitas Visitas Residire Visitas Residire Boka Reserva Boka Reserva Boka Reserva Skorpa Grosta Skorpa Grosta Skorpa Grosta Skorpa Grosta Grosta Uphora Cesar Trots Desafio Trots Desafio Hood Pell Hood Pell Velsigna Avençoe Velsigna Avençoe Utebita Troca Utebita Troca Fora Fora Unificar Fora Unificar Utforska Explorar Utforska Explorar Vistas Residir Vistas Residir Boka Reserva Boka Reserva Boka Skorpa Grosta Skorpa Grosta Skorpa Uphora Ceser Cesar Uphora Cesare Transpotere Transmitir Transporteira Transmitir Transpotere Transporteira Transmitir Transpotere Transmitir Fox Choque Tchak, fok. Bakgrund. Fundo. Bakgrund. Fundo. Bakgrund. Fundo. Bakgrund. Fundo. Överlevnad. Sobrevivência. Överlevnad. Sobrevivência. Överlevnad. Sobrevivência. Sobrevivência. Píknik. 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 Hira Aluguel Hira Aluguel Hira Aluguel Hira Aluguel Completo 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 COMPLETE COMPLETO SCRIVA-EUT IMPRESSÃO SCRIVA-EUT IMPRESSÃO SCRIVA-EUT IMPRESSÃO SCRIVA-EUT IMPRESSÃO CRIATIVO 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 Fora Brigo Fora Brigo Fora Brigo Transporteira Transmitir Transporteira Transmitir Chock 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 Background Fundo Background Fundo Overlevnad Sobervivência Overlevnad Sobervivência Picnic 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 Hira Aluguel Hira Aluguel Completo 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 Escreva Escreva Impressão Escreva Impressão Criativo 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 Mistas Escrev Masse Mistas Mentes Escrev Criativo Escrev Escrev Aberi Escreven Nya documento documento ganhar 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 economisch 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 elektricität 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 blekna Desveneça Hielte Hielte Importar Importar Insistir Skaka Més Förstöra Destruir Förstöra Destruir Documento 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 Més 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 Cá Ganar Economist Económico Económico Electricität Electricidad Electricität Electricidad BLECNA DESVANESSA YELTE HERÓI IMPORTAR INSISTERA INSISTIR INSISTERA INSISTIR